Olá pessoal, como vocês estão hoje? Vamos começar relembrando o Mãe Achar Tadei, uma linda história sobre um jovem rapaz e uma jovem moça tomando as rédeas de seus destinos, não permitindo que uma profecia os defina. Eu realmente gosto desta história, espero que vocês também gostem. Se você curte esse tipo de conteúdo, por favor, lembre-se de curtir e se inscrever. Isso nos ajuda muito e nos permite postar mais vídeos. Sem mais delondas, vamos direto para a história. A doce e jovem Eshtarte Firenze, princesa do Império Firenze, está explorando um belo jardim sempre verde com sua acompanhante Loena. Loena explica que as plantas lá são tão verdes porque o príncipe Mahiga, irmão mais velho de Eshtarte, usou magia para fazer o jardim florescer durante o inverno. Eshtarte está se divertindo muito, pois raramente pode sair de seu palácio devido a uma profecia feita pelo sumo sacerdote. A profecia dizia que na noite da lua de sangue, duas princesas nasceriam, uma portadora da luz e a outra portadora da escuridão. Assim como o sacerdote anunciou, na noite da lua de sangue, nasceram duas princesas com cabelos prateados, como o resto da família real Amariles Firenze nasceu de uma mãe plebeia, por outro lado, a Eshtarte nasceu de sangue real puro, mas com cabelos tão escuros quanto a noite, uma cor nunca vista antes na família imperial. Por causa disso, a Eshtarte foi interpretada como a portadora da escuridão, enquanto Amariles era a princesa da luz, levando a família real a banir a Eshtarte após a morte de sua mãe, confinando-a a um castelo separado, com apenas uma empregada, Loena, a seu lado. Loena está furiosa com isso, pois sabe que a Eshtarte é a criança mais amorosa e doce, que até se ocupa do palácio fazendo tarefas. Enquanto estão no jardim, a Eshtarte fica com fome, então Achan Belga, capitão da 5ª divisão da guarda imperial, patrulha ao redor do jardim enquanto Loena busca comida para ela. É quando eles se deparam com o príncipe Mahiga e a princesa Amariles, apelidada de Urily. A única interação que a Eshtarte teve com o príncipe foi quando ele disse para ela nunca chamá-lo de irmão, deixando-a desolada. Agora, Urily a convida para tomar chá com eles. Você esperaria que a princesa da luz fosse pelo menos tão doce quanto a Eshtarte, certo? Errado. Ela se revela uma pessoa egocêntrica e maquiavélica que, assim que a Eshtarte se senta, exige que lhe entregue um grampo de cabelo que está usando. A Eshtarte não quer, pois foi um presente de Loena, mas a manipuladora insiste, dizendo que se não der, parecerá que a odeia. A Eshtarte se recusa, deixando Urily furiosa. Ela quebra xícaras, perguntando como a Eshtarte ousa dizer não a ela, chegando ao ponto de tentar tomar o grampo à força. Príncipe Mahiga impede a mão de Urily, deixando-a ainda mais chocada, pois ele nunca havia contrariado antes. Com lágrimas de crocodilo escorrendo pelo rosto, ela se faz de ofendida e sai da mesa de chá. Mahiga ordena que a Eshtarte vá atrás dela, deixando-os sozinhos. A situação fica meio desconfortável entre eles, como você poderia imaginar, mas Mahiga tenta quebrar o gelo perguntando à Eshtarte se o vestido que ela está usando é novo. A Eshtarte o chama de irmão por engano, enfurecendo-o. A Xante reúne coragem para perguntar a ele por que não pode chamá-lo assim se ela é tão irmã dele quanto Urily é. No entanto, Mahiga é cruel, dizendo a ela que escolheria Urily sobre ela num piscar de olhos e a advertindo que não a impedirá de machucá-la novamente. Mahiga também se retira, deixando o Maeshtarte chorando para trás. Ela está devastada, pois tudo o que ela sempre quis foi ser amada por sua família, mas agora percebe que isso nunca será possível. Ela encontra o livro mágico de América na mesa, o abre e fica surpresa ao descobrir que pode entender a linguagem mágica nele escrita. Enquanto folheia as páginas, encontra um feitiço mágico que permite a alguém descobrir seu destino. Ela o lê, o que a faz teleportar para um escritório escuro onde um garoto acorrentado a encara, alertando-a para ir embora se quiser viver. Já se passaram alguns dias desde que a Xante chegou a esse lugar e conheceu o belo Rion de olhos roxos. Ele parecia um pouco assustador no início com o discurso de que a mataria se não saísse, mas desde então, Rion se mostrou um verdadeiro cavaleiro, dando comida à Xante e permitindo que ela fique lá até descobrir como voltar para casa. Ele até faz piadas, perguntando se aterrissar ali por causa de um feitiço de destino é algum tipo de cantada. Ele até conta a ela o significado de seu nome, a Xarte, que era uma antiga deusa da guerra e amor. Ele está realmente curioso sobre ela, pensando que ela pode ser uma mulher nobre devido às suas maneiras, mas não totalmente convencido, já que suas mãos estão bastante desgastadas. Ela até diz a ele orgulhosamente que uma de suas habilidades é passar uma semana sem comida, sem perceber o quão errado isso é em vários níveis. Ele também se pergunta sobre seu talento mágico, já que ela conseguiu ler até 500 feitiços em apenas alguns dias. A Xarte também se pergunta sobre ele, observando que ele consegue lhe fornecer comida de alta qualidade limitada, mesmo estando acorrentado e sozinho em um quarto. Ela pergunta se ele mora com sua família, e com um sorriso malicioso, ele diz que não tem certeza. Ele pergunta a ela a mesma coisa, mas como sabemos, é o mesmo velho coraçãozinho. Depois de algum tempo, a Xarte finalmente encontra um feitiço que pode teleportá-la para onde quiser. Enquanto começa a recitar o feitiço, um vento forte começa a soprar dentro do quarto, fazendo uma estante de livros quase cair sobre a Xarte. Felizmente, Rion foi rápido o suficiente para protegê-la. A Xarte se sente extremamente culpada por isso e pede desculpas a Rion, que pede a ela que pare de se desculpar, já que ela não poderia ter evitado a queda da estante. Ai, meu Deus, eles são tão fofos juntos! Depois que Rion protege a Xarte, ela pergunta a ele se ele está preocupado com ela, já que a bronca dele a lembrou de Loena. Ele se desculpa, dizendo que ela também lhe lembra alguém. Com essa tentativa fracassada, a Xarte atinge sua cota diária de 50 feitiços, e Rion a aconselha a descansar e se recuperar para tentar novamente no dia seguinte. Rion fica impressionado com as habilidades mágicas dela, já que ler aquele livro significa que ela é capaz de entender naturalmente as três línguas antigas do reino, Krojicek, Sandy, Sibéria e Weihart, o que é uma raridade, para dizer o mínimo. Ela nem compreende o poder que possui ao poder entendê-las naturalmente, então ele adverte a nunca contar a ninguém sobre suas habilidades mágicas, pois isso pode causar problemas. Para se tornar ciumenta ou desconfiada de seu poder, ela guarda o livro de magia em uma prateleira alta onde a Xarte não pode alcançar. Claro, nossa garota de tamanho extra pequeno não desiste tão facilmente, e mais tarde arranja uma escada para poder alcançar o livro. Obviamente, isso resulta nela tropeçando e caindo da escada, chamando por Luana enquanto Riana vai ajudá-la a cuidar de seus hematomas. Riana pergunta quem é Luana, e a Xarte lembra-se de como conheceu Loina, contando como Luana foi a única que ficou ao seu lado enquanto todos os outros, incluindo os servos, a abandonaram, desconfiados por causa da profecia. A Xarte lembra-se carinhosamente de Loina e diz a Rion que ela é a principal razão pela qual quer voltar, para não deixá-la preocupada. Riana, sentindo-se culpada por saber que a Xarte tem alguém querido esperando por ela em casa, é interrompida por um capitão que pergunta quanto tempo a Xarte ficará ali. Riana fica irritada com suas perguntas e o manda embora. O capitão chama Rion de Jovem Mestre, irritando-o ainda mais, e ele o lembra friamente que não é mais o Jovem Mestre. De volta ao Jardim Mágico, vemos o que aconteceu com Luana após o desaparecimento de a Xarte. Luana estava levando um cesto cheio de comida fresca para Tartan quando se deparou com Ashin correndo atrás da Princesa Mariles e do Príncipe Herdeiro do Jogo Espelho, que haviam acabado de sair para fiar. Ele estava bastante chateado com ela, pois aparentemente ela disse à Xarte que os vestidos que ele havia presenteado a ela tinham sido presentes dela mesma. Ele questiona Luana sobre isso, e incapaz de conter sua raiva, ela responde que ele nunca pediu a ela para dizer à Princesa que os vestidos eram presentes dele. Ela escolheu mentir para ela porque não queria dar falsas esperanças à Xarte e até chamou o Príncipe de covarde por ser esporadicamente gentil com a Xarte, apenas para depois quebrar o coração dela, dizendo-lhe para nunca mais chamá-lo de irmão e ignorando-a. Parece que a Xarte havia pedido ao Príncipe alguns dias antes para presentear Luana com um novo vestido, e ele concordou em fazer isso para retribuir o favor de a Xarte por salvar sua vida. Luina pede então ao Príncipe que nunca mais dirija a palavra a Xarte, que a ignore como ele fez por 10 anos, e que não mostre qualquer afeto por ela, muito menos esperança. Com isso, o Príncipe se cansa da insubordinação de Luana, dizendo-lhe de forma ríspida que ela foi longe demais. Todos a viam como a Portadora da Luz e a Xarte como a guardiã da escuridão por causa das cores de cabelo, meio bobo, mas enfim. Até mesmo seus dois irmãos, Miragan e Noah, o irmão mais novo de Miragan, nunca a viram por 10 anos. No entanto, parece que a visão de Miragan sobre ela começou a mudar levemente depois que ela aparentemente salvou sua vida após uma tentativa de assassinato. Noah foi ao estudo de American para contar a ele que tentou seguir o perpetrador, mas não teve sorte, e coincidentemente é quando Miragan fez o pedido dos vestidos para Luana, até acrescentando vestidos frescos para Tartan, deixando-o bastante surpreso com o gesto de seu irmão. De volta ao jardim, Miragan parece perdoar a vida de Luana, dizendo a ela que está tudo bem. O primeiro e último ato de misericórdia que ele terá para conosco, Charte, dado que ele percebeu o quanto Loina havia se tornado querida para ela, ele então sai, despertando da loja de Loina. Luana agarrou Ashen e perguntou onde a Charte estava. Ele disse a ela para procurar no gazebo, mas todos sabemos que ela já tinha desaparecido naquele momento. Ao retornar a Start, Rihanna a leva para passear pelos jardins fora de seu palácio, cheios de lírios do vale sempre verdes, assim como os que estão em seu prendedor de cabelo. Ele a leva para um gazebo familiar, oferecendo alguns de seus sanduíches favoritos. A Charte se pergunta sobre suas algemas, já que ele é capaz de circular livremente no castelo de Loina e é servido como um nobre, então obviamente não está preso. Ela diz a ele que não tem medo dele e que o ajudará a tirá-la se ele quiser, mencionando que deve haver um feitiço mágico em seu livro que resolveria o problema. Ele então agarra o pulso dela e pergunta se ela achava que ele cairia nessa surpresa. A Charte pergunta por que ela tentaria enganá-lo, ao que ele responde que imagina que ela está apenas tentando recuperar seu livro de magia, fazendo-a gemer de frustração. Ele diz a ela que não tem planos de tirá-las em breve, explicando que tirá-las deixaria algumas pessoas extremamente ansiosas. A Charte pergunta se ele planeja usar aquelas algemas para sempre, e ele diz que pode ser possível, o que a deixa realmente chateada, fazendo-a gritar com ele, dizendo que ele não pode viver para sempre se escondendo. É então que descobrimos que, de fato, a Charte se lembra de tudo de sua vida passada e é na verdade uma reencarnação de uma serva comprada por um visconde para entreter seus filhos. Eles eram cruéis, machucando-a fisicamente para diversão e até mesmo chegaram a matá-la envenenando sua comida. Antes de morrer, ela desejou renascer em uma família amorosa e, na verdade, renasceu como uma espiã de Sharpe, pela linhagem de seu sangue, mas amada e apreciada por Luana. Voltando à realidade, ela se desculpa com Rion por elevar a voz e pergunta se ele gosta de Lírios do Vale. Com um olhar frio, ele diz que sua família gostava deles, exibindo um sorriso amargo. No Palácio Imperial, começam a circular rumores sobre a Charte, pois a princesa Mariles disse ao imperador que a Charte havia se recusado a devolver seu prendedor de cabelo, insinuando que ela havia sido má com ela. Isso causou rumores sobre a profecia começarem a circular no Palácio. Mais tarde, Archen se pergunta se Luana conseguiu voltar em segurança com a Charte dos Jardins. Seus pensamentos são interrompidos por uma Luana desesperadamente preocupada que entra repentinamente e implora por sua ajuda, pois não consegue encontrar a princesa. Chorando, Luana tenta explicar a Archen que a princesa está desaparecida desde um incidente no jardim. Ele lembra da primeira vez que viu a princesa, no dia seguinte a ela ter salvado a vida do príncipe Muhiga, cuidando de seus ferimentos fatais. Luana havia levado para o local de treinamento noturno para exigir respostas, pois pensavam que um intruso havia invadido o palácio na noite anterior. Lembra que eles nunca haviam conhecido seu irmão, Miragan, antes, e ela não o reconheceu. A história se desenrola quando Mirga entra na sala, agradecendo a Charte por tê-lo salvo e perguntando o que ela desejava como recompensa. Foi nesse momento que ela pediu originalmente pelos vestidos de Luana, e Ashton percebeu como todos pareciam mudar após conhecer a princesa. Até o príncipe americano Archen abraça fortemente Loina para acalmá-la. Eu não sei vocês, mas estou realmente torcendo por eles agora. Depois que ela se acalma, parte em busca da princesa no castelo imperial. Algumas criadas são interrompidas pelo príncipe Noah enquanto procuram pelo artesão mais talentoso para fazer um broche para Marilis. Parece que, depois de falar mal de sua meia-irmã, ela pediu ao pai, o imperador, um broche igual ao de Ashton. O imperador, é claro, enviou uma busca nacional pelo melhor broche. Noah passa por elas, que continuam conversando sem perceber que ele ainda pode ouvi-las. Estão falando sobre os rumores que se espalharam sobre o encontro de Haile com Ashton. A palavra é que a profecia já começou, pois se diz que Ashton foi cruel com Haile, chegando a tentar agredi-la para não lhe dar o broche. Sabemos que isso não é verdade, no entanto, e parece que Noah também questiona a veracidade, já que ele conheceu Ashton antes e não acredita que ela seja capaz disso. Eles se encontraram uma vez antes, enquanto ele estava descansando do lado de fora do palácio, e Ashton esperava do lado de fora da cozinha por Luana retornar com comida. Ele a ouviu falando consigo mesma, dizendo que ninguém a amava porque ela estava suja. Curioso, Noah se aproximou e gentilmente deu a ela sua capa real para vestir. Ele ficou surpreso com a reação de Ashton, que disse que a capa era luxuosa demais para ela. Antes de sair, ele disse a ela que esperava que se encontrassem novamente. Ele é tão doce. Ele é acordado por um pesadelo de sua falecida mãe o chicoteando, dizendo-lhe que ele precisava se tornar implacável para ser o melhor imperador da história. Isso acontecia muito em sua infância, antes dela morrer de uma doença repentina, e claramente o deixou traumatizado. Depois de sua morte, ele não estava muito interessado na profecia, mas após insistência do sumo sacerdote, conheceu realmente e, ao vê-la, realmente esperava que ela fosse a luz que a profecia afirmava que seria. No entanto, agora ele está começando a confundir as imagens de Urile e Ashton em sua cabeça. Ashton rompe em seu escritório para informá-lo sobre o desaparecimento de Ashton, dizendo que ela está sumida desde que ele a viu no jardim. O coração de Mirgan palpita, parecendo se sentir um pouco culpado e preocupado com Ashton, o que o perturba, pois ele pensava que a odiava. Mirgan diz a Ashton que, como Ashton está desaparecida há algum tempo, ele conseguirá usar sua magia para encontrá-la, mas, enquanto isso, deve procurar por todo o reino e não contar a ninguém sobre seu desaparecimento. Depois que Ashton sai, Mirgan procura por seu livro de magia para rastrear Ashton, mas não consegue encontrá-lo, pensando que o simplesmente extraviou. Mal sabe ele que seu livro está realmente com Ashton naquele exato momento. Voltando a Ashton. Ela finalmente encontrou um feitiço que poderia funcionar para fazê-la voltar. Supostamente, esse feitiço permite que você se teleporte para alguém que sente saudade de você. A habilidade de Rihanna em magia é surpreendente, pois ele fica maravilhado ao descobrir que a magia de Sibéria inclui essa categoria de feitiços. Explica-se que a linguagem de magia de 100 siberiano é uma linguagem suplementar usada no templo, geralmente para criar campos de força, dar bênçãos ou curar. De qualquer forma, Rihanna estava prestes a devolver o broche que pegou de Ashton sem o conhecimento dela, quando ela lhe conta que encontrou o feitiço. Ele hesita, esconde novamente o broche, e Ashton usa o feitiço pensando em Luana, conseguindo abrir um portal mágico até ela. No entanto, quando ela está prestes a atravessá-lo, Rihanna abraça por trás, impedindo-a de continuar. Ele diz a ela que não é seguro e que algo poderia acontecer com ela, mas todos sabemos por que ele realmente tenta impedi-la. Ashton luta contra ele, conseguindo se libertar no momento em que a porta mágica está se fechando. No entanto, parece ser tarde demais, pois a magia começa a se desfazer diante dela. Ashton está visivelmente cansada, e parece que interromper a magia de um feitiço durante o lançamento pode ter um efeito de retrocesso no lançador. Rihanna sabia disso e mesmo assim interrompeu o feitiço. Em seguida, ele pega o corpo adormecido de Ashton e diz a ela que ainda não estava pronto para desistir dela. No entanto, percebemos que ele disse isso de propósito, perguntando ao capitão Kilos e Kavan, capitão de sua guarda noturna, se dizer isso o convenceria de que ele não a machucaria. O capitão parece muito preocupado, e Rihanna questiona se ele está preocupado com ela ou com ele, perguntando se ele tem medo de que ele entre em um surto de fúria novamente. Parece que isso já aconteceu antes, dando-lhe o apelido de o assassino de Euframonil. O capitão apenas diz a ele que a dama precisa voltar para casa, pois ela não é do país. De volta ao Palácio Imperial, Luana acorda abruptamente, realmente ouvindo Ashton chamando por ela, mas acordando tarde demais. Ela desaba novamente, culpando-se pelo desaparecimento de Ashton e sentindo-se culpada por ter prometido a falecida Imperatriz, provavelmente mãe de Ashton, que cuidaria dela. Então, ela ouve uma batida na porta, corre para abrir, esperando que seja Ashton, mas encontra Ashton. Ela o pressiona por novas informações sobre Ashton, mas fica surpresa ao ver o príncipe Mirgan aparecer por trás de Ashton, querendo fazer perguntas à loina sobre a princesa desaparecida. Luana questiona Mirgan sobre o que ele está fazendo na residência da Imperatriz, já que o sumo sacerdote havia ordenado que ele nunca colocasse os pés lá. Parece que o sumo sacerdote tem muita influência e poder no Império, especialmente após sua profecia quando as princesas nasceram. No entanto, Mirgan já esteve lá uma vez, quando Ashton salvou sua vida, e ele sentiu que tudo começou a dar errado desde então. No dia em que Mirgan foi atacado, o sumo sacerdote o visitou em seu estudo, dizendo que tinha uma mensagem de Deus que dizia que um agressor ameaçaria a vida de Amariluz naquele dia e, assim, ordenou que Mirgan protegesse a luz do Império. Luana pergunta por que ele colocou uma responsabilidade tão grande em suas mãos, ao que o sumo sacerdote responde que é porque ele é o feiticeiro mais poderoso no Império, embora Mirgan não acredite nisso, pois sabe que seu irmão mais novo, Noah, tem mais poder e talento do que ele. O sumo sacerdote também informou a Mirgan que a princesa estava esperando para tomar chá com ele. Mirgan foi procurar o Urily e, na hora certa, encontrou um intruso invadindo o palácio e tentando matar o Urily com uma espada. Mirgan interveio a tempo, mas o intruso reconheceu Mirgan e disse que sabia que ele era habilidoso em magia ofensiva. Então, o intruso lhe diz que aprendeu um novo feitiço. Mirgan fica cauteloso, pois usar magia sem um escudo protetor pode prejudicar realmente Imazi. O intruso então lança o feitiço, e Mirgan consegue formar um escudo ao redor de Urily e das criadas. Merrigan fica gravemente ferido pelo feitiço do intruso, mas parece que o intruso também se machucou, pois seu feitiço não foi realizado corretamente devido a uma tradução incorreta. Mirgan fica chocado, pois nunca tinha ouvido falar dessa linguagem antes. O intruso usou um feitiço em Vairac, uma linguagem que Mirgan não consegue ler. Se o intruso for capaz de dominar o feitiço, ele teme que não consiga proteger realmente. Então, ele sai correndo atrás do atacante que está escapando, esperando pegá-lo e extrair informações. No entanto, ele desmaia e acorda novamente no palácio da Imperatriz, com uma charte dormindo abraçada ao seu braço. Como não amá-la? Ela é tão fofa. Foi a primeira vez que ele a conheceu, e ele não conseguiu se conter, quase acariciando sua cabeça. No entanto, ele se deteve ao se lembrar das imagens de sua mãe torturadora ordenando que ele fosse impiedoso. Então, ele simplesmente a deixou dormindo no chão, pensando que nunca mais a veria. Mas ele a viu outro dia na cavalaria, e desde então tudo começou a mudar. Louie não o deixa entrar, e tanto Merrigan quanto Achim ficam chocados com as condições precárias em que vivem, com o castelo literalmente desmoronando. Luana explica que não tem dinheiro suficiente para consertá-lo. Ela tentou pedir dinheiro ao palácio, mas nunca obteve resposta. Merrigan sente uma pontada no coração, provavelmente de piedade e culpa. Luana então o leva ao quarto de Acharte, também bastante precário, o que choca ainda mais Merrigan, pois ele nunca soube que uma princesa estava vivendo em tais condições. Ele vê o guarda-roupa de Acharte cheio de vestidos velhos e rasgados, e de repente se sente envergonhado ao lembrar como havia envergonhado Acharte por tê-lo coberto com um tapete velho quando ele estava ferido, sem perceber que era o pano mais limpo que ela tinha. Então, ele encontra a capa de Noah, aquela que deu a Acharte quando a conheceu. Ele exige que Luana lhe diga de onde a conseguiu, reconhecendo a capa como sendo de Noah, e se pergunta por que ela nunca lhe disse que conheceu Acharte. Luana então explica que tentou inúmeras vezes fazer Acharte se livrar da capa, mas ela se recusou, considerando-a o primeiro presente que recebeu de sua família. Quando Luana pergunta por que ela ainda ama sua família, mesmo sem tê-los conhecido, Acharte responde que não pode mudar seus sentimentos, pois Luana a ensinou a amar incondicionalmente. Merrigan então pergunta a Luana se a razão de ela mentir para Acharte sobre os vestidos foi para não dar falsas esperanças, e ela confirma. Agora vemos um Merrigan americano profundamente culpado, lembrando-se de como ignorou Acharte por tanto tempo, mesmo quando ela precisava dele. Ele confessa que realmente queria vê-la novamente e ficou feliz por encontrá-la no jardim. No entanto, ele reagiu de maneira terrível quando ela o chamou de irmão, pois isso o fez se sentir miserável por não tê-la protegido quando ela precisava, pois, no fundo, ele aceitou como uma irmã desde o primeiro encontro. Merrigan está chorando, consumido pela culpa. Acharte acorda no palácio de Hion, sendo cuidada por ele enquanto se recupera do feitiço quebrado. Parece que ela não se lembra do que aconteceu, e Hiana diz a ela para descansar durante o dia, já que ela se prejudicou bastante. Quando ele está prestes a sair, ela o impede e o implora para ficar com ela por apenas mais um minuto, pedindo desculpas por ser tão teimosa. Hion se move, senta-se ao lado dela e diz que ficará até que ela adormeça, mas pergunta com raiva quem disse a ela que pedir companhia era uma coisa teimosa. O fazer Ele está ficando realmente produtivo. Acharte conta a ele que estava apenas com medo de pedir muito, com medo de que ele a odiasse e a abandonasse, assim como sua família fez. Hiana lamenta a dor de Acharte e até oferece a ela ficar mais tempo em seu palácio. Acharte parece tentada pela oferta, mas Hion admite que não seria justo com Luana. Acharte concorda, sentindo saudades de Luana, e diz a Hian que quer tentar que ela se quer ser mais amada por sua família, quer tentar ser amada por todos. Isso deixa Hiana abalado, e ele lhe devolve o broche, sentindo-se mal por tê-lo mantido dela. Mas Acharte o interrompe e o abraça, pensando que ele o encontrou para ela. Nesse abraço, Hiana decide deixar Acharte ir, achando que ele não quer causar mais dificuldades a ninguém. Ele então diz a ela que, para ele, ela é mais do que merecedora de amor. Eu realmente estou emocionado, eles são tão puros. Quando Acharte adormece, Hion se levanta e deixa o livro de magia em seu quarto, em uma prateleira próxima, para que ela possa alcançá-lo. Ele lamenta não tê-la conhecido um pouco mais cedo, dizendo que, a partir de agora, apostará seu destino com ela. Quando Acharte acorda, estranha não ver Hiana em nenhum lugar. Finalmente, ela se lembra de que Hion foi quem a segurou quando seu feitiço quebrou, então se pergunta se ele a bloqueou de propósito. Ela ignora isso, ainda pensando o melhor sobre Hion e acreditando que ele não tem motivo para querê-la manter lá. Ingênua e desprevenida, Acharte se levanta da cama e vê o livro de magia, percebendo que finalmente pode alcançá-lo. Acharte não consegue alcançar o livro, mas isso não é mais um problema, pois ela aprendeu um feitiço que permite mover coisas. Ela tem sucesso e finalmente tem o livro em mãos. Ela pensa em voltar para a família imperial e teme que Merriga a repreenda por ter pego seu livro. Isso não a impedirá de voltar, no entanto. Ela está determinada a continuar tentando encontrar seu lugar lá e fazê-lo ser sua família. No castelo imperial, Acharte está relatando a Merrigan sobre a busca por Acharte, mas parece que não houve progresso. Merrigan está frustrado, pois quanto mais tempo passa, mais provável é que as pessoas descubram que Acharte está desaparecida, o que levantaria questões sobre por que ele a está procurando. Merrigan pede a presença de Noah e, uma vez em seu escritório, pede a ele para fazer algo sem que ninguém descubra. Ele pede a Noah que use sua magia para encontrar Acharte, confidenciando a ele sobre seu desaparecimento. Noah pergunta por que ele está procurando por ela se Merrigan sempre ignorou a existência de Acharte, ao que Merrigan responde que, a partir de agora, e se ela permitir, ele a manterá por perto. Parece que o coração de alguém descongelou um pouco. Noah pergunta se isso causaria conflito com um alto papa que sempre o proibiu de encontrá-la, e Merrigan diz a ele que é por isso que deve manter isso em segredo e ser discreto. Em seguida, ele questiona Noah sobre por que ele não tem usado sua capa recentemente, ficando surpreso ao ouvir Noah mentir, dizendo que a sujou e a jogou fora. Furioso, Merrigan pergunta por que ele deu a capa para Acharte, e Noah pergunta se é uma ordem. Parece que Noah foi um pouco traumatizado por sua mãe lunática, que lavou o cérebro dele. Para sempre seguir as ordens dos americanos em qualquer caso, Noah mantém a boca fechada e, ao sair, diz a Merrigan que mesmo que ele o tivesse ordenado, ele não teria contado. Olha só a influência que Acharte tem sobre as pessoas. Achem vai encontrar Luana no Palácio da Imperatriz, ela o está esperando. Achem acha que ela parece mais magra do que antes, preocupado que ela não esteja se alimentando adequadamente. Luana interrompe Achem antes que ele possa dizer algo sobre a busca de Acharte. Ela diz a ele que já sabe que ele não tem nenhuma informação nova sobre ela e pede a ele para não contar a ela toda vez que ele tem que entregar um relatório. Ela confessa a ele que está ficando realmente cansada, pois está cansada de criar esperanças toda vez que o vê ir ao Palácio, apenas para tê-las frustradas toda vez. Isso machuca Achem, que só quer ajudá-la, e ele não consegue deixar de confessar a ela que acabará de ligar para o príncipe Noah e que tem certeza de que, com a ajuda dele, Merrigan definitivamente encontrará Acharte. Lembre-se, no entanto, que Merrigan havia pedido a Achem de inscrição. Isso não parece melhorar nada para Luana, que está profundamente perdida em sua tristeza e saudade de Acharte. Ela pergunta a ele se ele conhece o valor de algo precioso, dizendo a ele que geralmente só é reconhecido quando perdido. Ela deseja que isso finalmente permita que o príncipe Merrigan e a família de Acharte percebam o valor dela, mesmo que esteja desolada com o desaparecimento dela, esperando que talvez ela possa ser menos ressentida em relação a eles. Olhando para o quão afetada há com o desaparecimento de Acharte, Achem jura internamente nunca encontrará algo precioso novamente. Acharte tenta um feitiço que funcionou da última vez, mas nada acontece. Ela se preocupa que tenha ficado sem mana de vez, com todas as suas tentativas anteriores. Enquanto isso, Rihanna tem uma reunião com Joshua Nostes, príncipe do Império no Reis. Ele parece simpático o suficiente, insistindo que eventualmente removerá as correntes de Rion, parecendo se sentir culpado por elas. Ele até diz a ele que vai limpar seu nome, removendo o apelido que lhe foi dado desde o incidente dois anos atrás, quando ele era conhecido como o Carniceiro de Elferma. Antes do incidente, ele costumava ser chamado de o Coringa de Alfar, pois era o herdeiro da família Elfarim, uma das três famílias mais poderosas do Império no Reis. Ele descobriu quando o jovem que tinha um poder especial e, ao tentar mostrá-lo ao seu irmão mais novo, acabou amputando acidentalmente sua perna. Ele se sentiu tão culpado depois disso que nunca mais saiu de seu quarto, mesmo que sua família fizesse constantes tentativas de vê-lo novamente. Ele temia que o odiassem pelo que tinha feito e não conseguiria suportar seus olhares de ódio. Era claramente o contrário, e eles estavam realmente tentando se aproximar dele, mas sua culpa era demais. Ele até preferiria que o odiassem desde o início. Seu pai lhe disse para nunca mostrar esse tipo de poder a ninguém e nunca usá-lo novamente, pois poderia acabar ferindo mais pessoas e as pessoas erradas poderiam tentar usá-lo para sua vantagem. No entanto, um ano após o acidente com seu irmão, o imperador de No Reis o convocou para uma reunião. Seu pai o alertou sobre o imperador, dizendo a Rion para não ceder sobre o não uso de seus poderes, pois as consequências poderiam ser catastróficas. Antes de encontrar o imperador, o pai de Rion pergunta a ele o que ele acredita ser um bom imperador, e Rion responde que um bom imperador deve ser um governante justo que não seja acorrentado por suas posições ou conexões. E assim, eles foram para a reunião com o imperador no Palácio Imperial, onde ele conheceu Joshua pela primeira vez. Lá, o imperador disse a ele que tinha ouvido rumores interessantes sobre ele, com um sorriso sinistro no rosto. Parece que houve uma disputa interna entre a família real e o clã Rin, liderado pelo Alpha, sempre foram uma família poderosa, mesmo antes de a família No Reis se tornar imperadora daquela terra. O imperador diz a ele que ouviu rumores sobre Rion ser capaz de ler magia de forma excepcional e lançar feitiços de extinção, o que choca totalmente Riana, que pensava que isso tinha sido um segredo bem guardado até então. Rion fica congelado no lugar, levantando ainda mais suspeitas do imperador. O pai de Rion fala por ele, dizendo ao imperador que Rion é apenas um humano normal, mas o imperador não acredita. Para forçar Rion a usar sua magia, ele então esfaqueia o pai de Riana na perna, dizendo a Riana que se ele quiser salvá-lo, deve começar a usar sua magia. Rion está horrorizado, mas ainda assim não cede. Percebendo isso, o imperador mostra a Rion que ele capturou sua mãe e seu irmão mais novo. O príncipe herdeiro William Joshua, irmão mais velho de Joshua, usa magia para conjurar uma guilhotina que os mata na frente de Rion. O imperador então esfaqueia o pai de Riana no coração. Riana não aguenta mais, lança um feitiço de rocha que faz aparecer duas espadas mágicas, quase matando o imperador e o príncipe herdeiro, enquanto o jovem Joshua se esconde com medo de sua própria família atrás de uma coluna. O imperador fica impressionado ao ver o poder de Riana, já pensando em como pode usá-lo para conquistar Ferenze e todo o continente. Com seu último suspiro, o pai de Riana pede a ele para nunca usar sua magia para matar pessoas e pede para não chorar. Ele faz Riana prometer que vai ficar vivo e mostrar como o grande imperador que ele havia falado governa sobre os Noazi. Depois disso, Riana é ordenado a usar correntes e assumir a culpa pela morte de sua família se quiser evitar acusações de traição. Agora, Riana pergunta a Joshua como ele acredita que um bom imperador deveria ser e, surpreendentemente, ele dá a mesma resposta que Riana deu a seu pai na época. Riana lembra das palavras de Eshtart, implorando para não viver escondido, e das palavras de seu pai também. Ele diz a Joshua que não pretende mais viver escondido. Um som forte é ouvido no andar de cima, onde Riana e Joshua estão, e Rion sente a magia na casa se dissipando lentamente. Ele fica feliz ao ver que Eshtart finalmente conseguiu fazer o feitiço para levá-la de volta para casa. Ele diz a Joshua que o som provavelmente veio de algo caindo. No andar de cima, Eshtart aparece em um quarto que não reconhece e encontra alguém dormindo na cama. Ela ainda pensa que é loina, então se aproxima da figura adormecida e tenta alcançá-la. De repente, uma mão masculina aparece e segura seu pulso. Parece ser o imperador, pai de Eshtart, que exige saber quem ela é ao ver seus olhos cor de mel. O imperador a confunde com Rebeca, sua falecida esposa e mãe de Eshtart. No entanto, Eshtart rapidamente esclarece a confusão, dizendo-lhe que não é sua mãe. Ao perceber que está diante de sua filha, o imperador se levanta e tenta alcançá-la, mas Eshtart está aterrorizada com medo de que ele a puna ou a machuque. Ela rapidamente usa o feitiço novamente e consegue abrir um portal para Loana. Chocados com as rajadas repentinas de vento causadas pela magia de Eshtart, o imperador pega sua espada, assustando ainda mais a jovem. Ela se afasta dele, mas ele continua tentando alcançá-la, pedindo-lhe para esperar um minuto. Finalmente, ela consegue atravessar o portal, deixando o imperador confuso para trás. Eshtart finalmente aterrissa com Loana, que, a princípio, não pode acreditar no que vê e pensa que está sonhando. Quando percebe que é realidade, ela corre para abraçar Eshtart, ambas desabando em lágrimas nos ombros uma da outra. Eshtart percebe que Loana está mais magra do que antes e, ao notar as bolsas sobre os olhos de Loana, pede para ela nunca mais deixá-la. Eshtart diz que não vai, admitindo que sentiu muita falta dela. Mais tarde, Eshtart conta a Loana como desapareceu e reapareceu e conta. Quando Loana fica sabendo sobre as recém-descobertas habilidades mágicas de Eshtart, fica extremamente surpresa, pois é muito raro alguém ser tão proficiente em línguas antigas, ainda mais considerando a falta de educação formal que Eshtart recebeu. Loana faz Eshtart prometer que nunca contará a ninguém, além dela, sobre seus poderes, chegando ao ponto de ameaçar nunca mais fazer seu leite com açúcar favorito. Mesmo assim, Eshtart já decidiu nunca mais usar magia, mesmo que sinta falta de Rion, pois teme não conseguir voltar para casa novamente. No principal castelo imperial, Muhiga recebe notícias sobre o reaparecimento de Eshtart e imediatamente parte para o palácio da Imperatriz para vê-la. No entanto, seu assessor, Calibur Mus, continua tentando convencê-lo a não ir, dizendo que é tarde demais para formar um relacionamento com ela e que ele não poderá consertar os dez anos em que a ignorou. Na realidade, o que ele teme é que o sumo sacerdote descubra sobre Muhiga encontrando-se com Eshtart e isso prejudique a opinião pública em relação à Muhiga novamente. Mesmo assim, Murgam ignora, para o infortúnio de Kali. Até o príncipe Noah aparece querendo se juntar à Muhiga para ir ver Eshtart, e até Ashin aparece, pretendendo visitar a princesa. Kali não pode deixar de se juntar a eles, percebendo o quão influente Eshtart se tornou. Eshtart veste um de seus vestidos antigos, mesmo no clima frio, querendo economizar o que ela acredita que Loina lhe deu para ocasiões mais especiais. Ela então conta a Luana sobre Rion e como ele ajudou e cuidou dela, inclusive dizendo que Rion lhe disse que ela foi nomeada em homenagem a uma antiga deusa. Luana concorda e revela que enquanto sua mãe Rebeca estava grávida dela, os deuses apareceram em um sonho e disseram a ela que, para conceder seu desejo por uma criança, dariam a ela uma com poderes divinos, e que ela deveria chamá-la de Eshtart. A princesa fica impressionada ao ouvir que a mãe de Luana sonhou com os deuses, mas Luana conta a ela que sua mãe tinha uma quantidade considerável de poder divino, podendo ler desde Sibéria e até mesmo sendo uma das principais candidatas a se tornar suma sacerdotisa. Eshtart percebe que essa história deve ter acontecido antes de Loina começar a trabalhar no castelo, então pergunta como ela sabe tanto sobre isso. Antes que Luana possa responder, todos os homens invadem o palácio. Relutantemente, Loina serve chá aos convidados enquanto Muhigan pergunta a Eshtart onde ela esteve nos últimos dias. Algo mudou em Eshtart, e tanto ela quanto Muhigan percebem isso. Parece que o que Rion lhe disse sobre não precisar amar a todos finalmente afundou, e ela não sente mais nada depois que seus irmãos a visitam, algo que a teria deixado exultante antes. De qualquer forma, ela fica quieta, ainda não revelando sobre o uso de sua magia. De repente, Eshtart ouve Loina chamá-la de trás e se vira para encontrá-la sangrando pela boca. Por favor, que nada aconteça a Luana. Felizmente, Loina assegura a Eshtart que não foi ferida, ela apenas mordeu o lábio com força demais ao tentar conter sua raiva e frustração em relação à Muhiga. Loina aproveita essa pausa para lembrar a Eshtart da promessa que fez a ela de não contar a ninguém, nem mesmo aos príncipes, sobre suas recém-descobertas habilidades mágicas, enquanto Eshtart retorna. Em meio à conversa com o príncipe Mirror Again, Eshtart mente para ele, dizendo que a única coisa que se lembra é de ter desmaiado e, ao acordar, percebeu que o tempo havia passado sem que ela percebesse. Noah fica bastante irritado, questionando sua calma e perguntando como ela não teme que, da próxima vez, isso possa resultar em sua morte. Isso deixa Eshtart atonita com a reação dele. Noah então se levanta e sai, surpreendendo até mesmo Muhiga, já que nunca se lembra. Nunca ouviu expressar suas emoções tão claramente antes. Kali também está preocupado que, quanto mais tempo Mirror Again passa lá, maior a probabilidade de o sumo sacerdote descobrir que ele tem contatado Eshtart. Ele sugere a Mirror Again que eles deveriam voltar agora. Mirror Again então se levanta antes de sair e pergunta a Eshtart se ela sabe quem ele é e qual é o relacionamento deles. Eshtart, temendo que ele possa ficar zangado novamente, responde hesitante que são familiares pelo sangue. Ele então pergunta como ela deveria chamá-lo, sendo sua família. Isso choca completamente Eshtart, pois sempre que o chamou de irmão, ele respondeu de maneira extremamente dura e fria. Ela decide chamá-lo de príncipe herdeiro, como ele havia lhe dito para se referir a ele, o que causa uma expressão entristecida no rosto de Mirror Again, deixando Eshtart confusa. Ele sai derrotado, percebendo que realmente estragou tudo com Eshtart, que agora não tem mais sentimentos ou intenções de se conectar com ele como irmãos. Na grande templo de Esmodius, um lugar onde apenas o sumo-sacerdote e aqueles que ele permite podem entrar, a chefe do palácio imperial informa ao sumo-sacerdote que Mirror Again tem se encontrado com Eshtart. Preocupada que ele possa descobrir que ela tem manipulado o orçamento do palácio da imperatriz, colocando um valor absurdamente alto, mas o financiamento nunca chegou ao palácio, o sumo-sacerdote a tranquiliza, dizendo que cuidará disso. Ele então pergunta sobre como realmente está indo, pedindo-lhe para informá-lo se notar movimentos suspeitos. Isso faz com que ela acredite que o objetivo real do sumo-sacerdote é proteger Firenze da escuridão, ou seja, Eshtart. No entanto, eu realmente tenho minhas dúvidas sobre as verdadeiras intenções do sumo-sacerdote. Após a saída da chefe, o sumo-sacerdote parece liberar sua frustração e raiva, que claramente estava segurando. Suspeito, na minha opinião. Ele então lembra que o festival sagrado está chegando e percebe que pode usá-lo para promover a imagem e influência de Mirror Again, pensando que isso resolverá o problema com a emergente Eshtart. Uma semana após o reaparecimento de Eshtart, o imperador está realizando uma audiência com Murga, seu filho. Ele o repreende por ter ido ao palácio da imperatriz e se encontrar com Eshtart. Murga explica suas razões, dizendo que queria verificar a veracidade da profecia que retrata Eshtart como puramente malévola. Ele conta ao seu pai que, após conhecê-la, percebeu que ela não passa de uma criança normal, assim como realmente é. O imperador, inicialmente, também era contra a profecia, chamando o sumo-sacerdote de insolente por ter dito que sua filha Eshtart arruinaria o império. Depois de ouvir a profecia, ele ficou tão irritado com a arrogância do sacerdote que destruiu quase metade dos templos em Forense. Agora, após ouvir o depoimento de Murga, choca a todos perguntando como Eshtart poderia ser tão comum, se ela entrou em seu quarto no meio da noite. Ele então fala sobre seu encontro aleatório com Eshtart, descrevendo-a como uma criança com olhos dourados que chamou Rebecca Firenze, sua falecida esposa, de mãe. Ele descreve como ela usou uma magia que ele nunca tinha visto antes para desaparecer diante de seus olhos e como foi informado no dia seguinte que Mihorgan tinha ido ao Palácio da Imperatriz, o que aumentou suas suspeitas. Mihorgan fica atônito, pois é a primeira vez que descobre que Eshtart tem habilidades mágicas. No Palácio da Imperatriz, Luana preparou um ensopado de carne para o café da manhã de Eshtart. Parece que, depois da visita dos príncipes, eles nunca mais ficaram sem comida, não precisando mais implorar por restos na cozinha real. O príncipe Mihorgan tem financiado a alimentação deles, deixando Luana feliz que Eshtart finalmente pode se alimentar adequadamente. No entanto, isso não é suficiente para dissipar o ressentimento dela, afinal, eles a ignoraram e a deixaram sozinha e faminta por dez anos seguidos. Parece que Luana também percebeu a mudança nos sentimentos de Eshtart em relação aos príncipes, pois notou que seus olhos estavam completamente sem emoção quando eles os visitaram após seu retorno. Em seguida, Ashten aparece com um convite do imperador para jantar com ele, chocando tanto Eshtart quanto Luana. Eshtart treme de medo, receando que ele queira matá-la por ter aparecido em seu quarto no meio da noite. Ela diz a Luana que não quer ir, dando diversas desculpas que não convencem nem Luana nem Ashten. Luana percebe que ela está com medo do mundo exterior, enquanto Ashten se culpa por não tê-la escoltado adequadamente naquele momento no jardim. Ashten diz a ela para não se preocupar, até mesmo guardando sua espada para tranquilizá-la de que cuidará pessoalmente de qualquer pessoa que a faça se sentir desconfortável. Ashten tenta pensar em uma desculpa melhor e acaba decidindo fingir uma dor de estômago, o que funciona, mas resulta no imperador enviando remédios para ela. Já se passaram cinco dias desde o primeiro convite do imperador, e ele tem enviado convites diários desde então. Ashten já usou todas as doenças possíveis para evitar, resultando no imperador enviando todos os remédios e suplementos conhecidos para a forense. Basicamente, o imperador a convida novamente, e Ashten, já ciente de suas desculpas, pergunta o que ela quer que ele diga desta vez. Ela não consegue pensar em nada novo e apenas diz que realmente não tem vontade de ir hoje nem nunca. Ashten fica bastante angustiado, perguntando o que ele deveria fazer. Ele faz de tudo para fazê-la sair de casa, claramente sentindo-se profundamente culpado e culpando a si mesmo pela inquietação de Acharty em deixar sua casa, embora saibamos que isso não seja verdade. Finalmente, percebe consternado que a evitação dela ao imperador tem incomodado muito Ashten, pensando que talvez, cada vez que ela recusa, seja ele quem tem que assumir a responsabilidade e talvez seja punido pela família imperial. Ela lembra que geralmente era assim em sua vida passada, sempre sendo culpada pelos erros dos outros. Ashten percebe que ela está tremendo e, ao retirar sua luva, oferece-lhe a mão calejada, tranquilizando a de que não deixará nada acontecer com ela e que a protegerá. Ao ver o quanto ele está se esforçando para fazê-la sair e o quão sincero parece, e também não querendo causar mais problemas a ele, Acharty finalmente aceita sua mão e concorda em encontrar-se com o imperador. É nesse momento que Ashten percebe, assim como Lovena havia previsto, que ele encontrou o que é precioso para ele. Acharty, honestamente, não consigo entender como ninguém percebeu até agora que Acharta é a luz, em vez de realmente. Quero dizer, a garota conquista completamente o coração de qualquer pessoa que ela conhece. Ashten acompanha até uma mesa de chá nos jardins, onde o imperador a espera. Acharty se pergunta por quê, depois de todos esses anos a ignorando e a deixando apodrecer no abandonado palácio da imperatriz, todos em sua família de repente se tornaram tão persistentes em tentar contatá-la. A pobre garota havia acabado de fazer as pazes com sua situação, e agora tudo está mudando novamente. O imperador diz a ela que realmente se parece com sua mãe, perguntando se ela sabe o que a mãe fez com ele, contando que ainda está enfurecido com isso até hoje. Acharty fica confusa, e ele diz a ela que assim que percebeu que estava grávida dela, ela o deixou, dizendo que está convencido de que ela nunca o amou e que tudo o que ela queria era ter um filho real. Acharty conclui então que o ódio de seu pai por ela nasceu do ódio por sua mãe. No entanto, com sua força recém-descoberta e empoderamento, ela enfrenta-o diretamente, perguntando se essa é a razão pela qual teve que crescer com ele a odiando, dizendo a ele que não foi culpa dela. Isso surpreende o imperador, mas antes que ele possa responder, um guarda imperial corre até ele lembrando-o de que estava atrasado para a reunião do conselho. Antes de sair, ele pergunta a ela se também o ressente, mas para sua surpresa, ela diz que costumava, mas não mais. Aparentemente, ouvir o que aconteceu entre ele e sua mãe a fez simpatizar com ele. Honestamente, essa garota é muito pura para o mundo, machucada e parecendo bastante culpada, ele pergunta por que ela não o ressente mais, mas antes que Acharty possa responder, o guarda ou a pressa para a reunião. Acharty pensa sobre isso e percebe que é porque finalmente percebeu quem é sua verdadeira família, Ashin e Luana, as únicas pessoas que sempre estiveram lá por ela, incondicionalmente. Vai garota, já era hora de você recuperar sua paz e felicidade. Na reunião do conselho, os líderes das famílias nobres mais importantes de Verência estão discutindo os preparativos para o próximo festival sagrado. O imperador informa que Lorde Isaiah Saint-Sibéria pessoalmente visitará Forense durante o festival. Lorde Isaiah é o único filho legítimo do Papa e seu principal sucessor nobre da última nação sagrada remanescente no continente, Saint-Sibéria. Um dos nobres presentes, Marquês Carlos, sugere a todos que, desta vez, em vez de um dos príncipes, a princesa Marílis deveria acompanhá-lo e guiá-lo por Forense, querendo, para mostrar a ele sua suposta divindade, parecendo que Lorde Isaiah busca realmente formar algum tipo de relacionamento pensando que isso pode trazer riqueza e prosperidade para Forense. Marquês Carlos irrita o imperador ao chamá-la de verdadeira e única estrela da manhã de Forense. O imperador pergunta a ele por que a chama de única estrela de Forense, e bastante incomodado, lembra a todos da existência de Acharte. Marquês Carlos fica chocado ao vê-lo mencionar Acharte, pois pensava que o imperador era a última pessoa que queria esquecer a existência dela. Mesmo assim, ele se desculpa, pois não quer ficar do lado ruim dele. Parece que o imperador causou bastante tumulto quando tomou medidas severas, com mão justa, para eliminar todos os nobres corruptos e inúteis em Forense. O imperador diz a Carlos para fazer o que quiser sobre a questão do guia de Isaiah, contanto que Acharte concorde, é claro. Enquanto isso, em Mihorga, ele está conversando com Noah, que está lhe contando sobre a reunião do imperador com Acharte. Mirgan se pergunta se seu pai está interessado nela porque ela se parece com Rebeca ou se ele mudou de ideia sobre a profecia. Noah também foi chamado pelo imperador para questionamento sobre ter ido ao palácio da imperatriz, mas ele diz a Mihorga que não disse nada ao imperador. Noah revela que está interessado em Acharte, mas de sua própria maneira, seja lá o que isso signifique. Nesse momento, a criada entra no estudo de Mihorga, pois ele aparentemente obteve as planilhas orçamentárias do palácio da imperatriz e a está questionando sobre elas. Ele pergunta se tudo escrito ali é verdade. A criada relembra seu encontro com o sumo sacerdote, que disse que cuidaria do assunto, mas está com medo de responder à pergunta de Mihorga, o que aumenta ainda mais suas suspeitas. A criada está extremamente temerosa, pois o sumo sacerdote prometeu cuidar disso, mas se mentir, estará assinando sua sentença de morte ao mentir para os príncipes. Finalmente, ela decide confiar no sumo sacerdote, se curva e diz a Mihorga que não há nada de errado com os registros, jurando por sua honra. Mihorga, decepcionado, diz a ela que está certo de que os registros eram tão perfeitos que ele atestou para poder elogiar seu árduo trabalho. Ela levanta a cabeça com um sorriso de alívio estampado no rosto. No entanto, Mihorga ainda não terminou com ela e, com um olhar firme, adverte que o preço de mentir ou trabalhar contra a família imperial é, no mínimo, sua vida. Isso, é claro, tira toda a luz do rosto da criada, que estremece de medo. Ela começa a sair, mas se vira após um barulho alto causado por Noah quebra sua xícara de chá. Ele se desculpa, olhando nos olhos da criada e dizendo que as xícaras são tão frágeis hoje em dia, claramente mais um aviso para que ela não faça nada estúpido, ou será a próxima. Depois que ela sai, Mihorga mostra-se frustrado com o resultado de sua interação. Ele queria conseguir algumas informações dela, pois os registros levantaram suspeitas de terem sido adulterados. Em outra cena, Achim se despede de seus subordinados da noite, informando que não será mais o capitão deles, pois está renunciando. O vice-capitão está bastante abalado com isso, querendo que ele fique e perguntando por que ele está os deixando tão repentinamente. Achim os assegura de que estão mais do que preparados para continuar seu trabalho sem ele, dizendo que já são cavaleiros adequados, pedindo-lhes que cuidem e trabalhem duro após sua partida. Antes de sair, ele diz a eles que está renunciando porque há uma pessoa nobre que ele quer cuidar. OMG, a cada capítulo eu me apaixono mais por ele, juro. Ele entrega sua carta de demissão para Mihorga, dizendo que deseja se tornar o guarda pessoal de Acharte e protegê-la. Mihorga adverte que Acharte não pode ter uma noite, e que ele será rebaixado se aceitar. Há um simples guarda perdendo todo o poder e privilégios que tinha até então, ele aceita isso conscientemente, dizendo a ele que, uma vez que percebeu que ela significava tudo para ele, ele ficou preparado para aceitar qualquer coisa que venha protegê-la novamente. Então, aceita sua demissão, mas pede um último favor antes que ele deixe o Palácio Imperial. Ele lhe entrega três fichas de informações sobre diferentes pessoas, a filha de uma casa em crise financeira, duas gêmeas com rostos marcados e uma garota cujo sobrenome desapareceu. Ele pergunta novamente ao espelho quem são essas pessoas, e ele diz que são candidatas a servir Acharte no Palácio da Imperatriz. Mirgan diz para permiti-las decidir se desejam ou não trabalhar no Palácio da Imperatriz, dizendo-lhe que ele deve entrar no Palácio com aqueles que aceitarem, após meio mês. Mais tarde, enquanto Acharte varre o chão, ela é surpreendida por Lavana, que a repreende gentilmente e lhe oferece chá com açúcar, lembrando-a da promessa de manter em segredo suas habilidades mágicas. Desde que se encontrou com o Imperador, ela não ouviu mais nada da família imperial, sem convites, remédios ou visitas dos príncipes. Acharte está feliz por finalmente encontrar alguma paz. Quando Acharte e quatro mulheres voluntárias para serem as atendentes de Acharte aparecem, Luana fica chocada. Acharte as apresenta como as novas atendentes, causando surpresa. Luana fica cética, acreditando que é um insulto de Mirror. As novas atendentes parecem perturbadas, mas Acharte as faz se sentirem em casa com sua personalidade calorosa. Acharte se torna o guarda pessoal de Acharte, garantindo que escolher protegê-la foi a melhor escolha de sua vida. Luana, embora confie em Acharte, ainda é cética em relação às novas atendentes. Após a saída de Acharte, Acharte pede a Luana para dar uma chance às atendentes, lembrando-a de que ela própria decidiu cuidar de Acharte, assim como essas mulheres. Luana admite que, na verdade, foi pedida por outra pessoa para cuidar de Acharte. Dias depois, Acharte tenta se aproximar das novas atendentes. Ao ajudar Olga Altino, uma bela garota de cabelos roxos claros, a pendurar roupas molhadas, ela é recusada. Olga insiste que é seu trabalho e Acharte não tem nada para fazer lá. Frustrada, Acharte vai para a cozinha, onde encontra as gêmeas Moana e Morgan Harold. Ela tenta pregar uma peça nelas, mas ouve uma conversa sobre suas cicatrizes. Moana acredita que suas cicatrizes podem se curar com uma medicina barata feita de água benta, enquanto Morgan duvida da eficácia devido ao preço. Moana sugere procurar a Isaiah durante o festival sagrado para usar sua magia sagrada. Morgan, no entanto, lembra-a da rejeição de seus pais e aconselha a aceitar ou viver com as cicatrizes para sempre. Acharte sai silenciosamente, decidindo não interferir na conversa privada. Por fim, ela visita Verônica, encarregada da farmácia e de questões relacionadas à saúde. Lá ela encontra a Aschen, que tem um corte no braço e estava indo até a botica sozinho. Chegando lá, Verônica aplica uma pomada feita de uma planta em seu ferimento, fazendo com que o sangramento pare sua pele e se cure instantaneamente. Conectando os pontos, Acharte pede emprestado um pouco daquela medicina de Verônica depois que Acharte sai com alguma medicina que cura cicatrizes, Verônica observa que Acharte parece ser muito diferente dos rumores que estão se espalhando sobre ela. Esses rumores até chegaram à sua vila, dizendo que ela é um ser ominoso e que, ao encontrar a realidade, começou a consumir a luz. No entanto, Verônica nota que não há nada de ominoso nela, especialmente depois de observar suas mãos machucadas pelo trabalho árduo. Acharte chega à cozinha, onde encontra Moana. Ela se aproxima, perguntando por Morgan, mas Moana parece ter medo dela devido aos rumores sobre sua presença ominosa. No entanto, Acharte rapidamente mostra que Moana não precisa ter medo, dizendo que tem um presente para elas e entregando a medicina. Moana fica extremamente grata e surpresa ao ver que Acharte é tão diferente dos rumores. No entanto, Morgan aparece, pega a medicina das mãos de Moana e diz friamente que já tentaram e que não funciona em cicatrizes antigas, pedindo a Acharte para não dar falsas esperanças. Ela se desculpa pelo tom e sai, deixando Acharte derrotada. Vitória então diz a Acharte que o príncipe herdeiro decifrou um feitiço com um poder de cura incrível. Acharte corre para seu quarto em busca do livro de magias, encontrando o feitiço, mas hesitando em usá-lo nos gêmeos, já que prometeu a Luana nunca revelar seus poderes mágicos. Enquanto isso, no castelo imperial, Relia está esperando a chegada do Sr. Isaiah a qualquer momento. Ela inicialmente resistiu em ser sua guia, mas depois de descobrir que ele é supostamente muito bonito, ela concordou rapidamente, planejando torná-lo seu noivo. Isaiah finalmente chega e sente uma presença ominosa no palácio assim que sai da carruagem. Relia o mostra seu jardim mágico de lírios enquanto observa, decidindo que ele é tão bonito que vai se casar com ele. No entanto, ele não parece tão encantado com ela quanto todos ao redor, apenas dizendo que quer ser levado para seus aposentos. Relia fica um pouco surpresa, pois é a primeira vez que alguém a resiste, mas ela o convence de que é porque ele está cansado da longa jornada. Mesmo assim, quando ela está mais longe, Isaiah nota que está tendo uma sensação ruim sobre ela, como se ela nem sequer devesse existir, ficando bastante perplexo com a profecia do sumo sacerdote de não sentir que ela é sagrada. Mais tarde, à noite, Isaiah decide dar um passeio pelos terrenos do palácio sozinho e, ao fazer isso, encontra o palácio da imperatriz, embora ninguém o tenha informado sobre ele. Dentro do palácio, a charte está indo em direção aos aposentos de Verônica com uma barriga dolorida, esperando que ela lhe dê alguma medicina. Ela está pensando no que fazer em relação às cicatrizes das gêmeas, sabendo que pode usar magia para curá-las, mas não quer quebrar sua promessa com Helena. No entanto, ao andar pelo corredor, ela ouve uma conversa que as gêmeas estão tendo em seu quarto sobre suas cicatrizes. Moana está irritada com Morgan por ser tão pessimista sobre suas cicatrizes poderem cicatrizar, dizendo que está desesperada para curá-las, mesmo que Morgan tenha desistido, enquanto lembra. Ela diz que até mesmo os pais as abandonaram por causa delas, bastante pais insensíveis, se me perguntar. De qualquer forma, Morgan também desaba em lágrimas, dizendo a Moana que ela também está cansada delas e às vezes deseja desaparecer. Tarty fica chocada ao ouvir isso de Morgan, já que ela sempre parecia ser forte e orgulhosa de sua cicatriz. É então que Tarty entra e diz a elas que pode curar suas cicatrizes. Assim, Tarty leva as gêmeas para a floresta atrás do Palácio da Imperatriz e começa a usar magia nelas para curar suas cicatrizes. Isaiah, que estava observando de trás de uma árvore, fica surpreso ao ver Tarty usando uma magia tão pura, finalmente encontrando a luz de Orense de que todos falam. Tarty então faz as gêmeas prometerem não contar a ninguém sobre suas habilidades mágicas, e elas concordam. No dia seguinte, as gêmeas tentam convencer Verônica de que suas cicatrizes foram magicamente curadas com o remédio que conseguiram no templo. Ela reluta em acreditar, pois isso feriu seu orgulho como uma boticária, mas as gêmeas não cedem. No entanto, Verônica parece perceber que Tarty teve um papel na cura das cicatrizes, mas nada diz a respeito. Mais tarde, Tarty decide devolver o livro mágico ao príncipe herdeiro e a capa ao segundo príncipe, esperando dissuadí-la de usar mais magia e fazê-la feliz ao vê-la seguir em frente do afeto do príncipe. Ela pede a Ashen que a acompanhe ao Palácio Imperial, e no caminho ele pede a ela para falar mais informalmente, esperando que ela comece a tratá-lo como família. Ao se aproximarem do palácio, Tarty percebe que ninguém está prestando atenção a ela, e Ashen diz que estão provavelmente distraídos pela presença do Sr. Isaiah, que é a primeira vez que ela ouve falar dele e fica intrigada pelos rumores de que ele é uma aparição sagrada. Finalmente, eles chegam à porta do escritório do príncipe herdeiro e ela os ouve conversando sobre ela. Morgan está questionando Noah sobre o momento em que ele disse que se livrou de sua capa porque estava suja, perguntando se ele a deu para Tarty. Ela ouve isso e fica desolada, achando que até Noah a considera suja. Ela deixa cair tudo no chão e foge enquanto lágrimas escorrem por suas bochechas. Os príncipes ouvem o som e ficam alarmados, mas é tarde demais. Ela está tão machucada que decide que será a última vez que chorará por causa deles. Morgan e Noah abrem a porta apenas para encontrar a capa e o livro de magia jogados no chão. Eles se perguntam o que ela poderia ter ouvido para reagir dessa maneira, e então Noah percebe que ela provavelmente ouviu Morgan dizer que jogou a capa fora porque estava suja. Noah fica preocupado, pensando que ela pode ter ouvido isso e agora o odeia com base em um mal-entendido. Depois de chorar por um tempo, Tarty finalmente se acalma e Aachen acompanha de volta ao Palácio da Imperatriz, prometendo não contar nada a Luana. Na Lavanderia Imperial, algumas criadas estão comentando sobre o Senhor Isaiah, desejando poder vê-lo e sua suposta aparência sagrada. Elas estão com ciúmes de uma criada, Mai, que não apenas viu o Senhor Isaiah, mas também Noah e Morgan novamente. Mai aparece e continua se vangoriando disso. Um dos oficiais de Isaiah aparece e informa que o Imperador chegou e quer encontrá-lo. Na sala do trono, Isaiah enfrenta um Imperador impassível que pergunta sobre o guia que tem dado a ele. Isaiah responde que tem sido bom, mas acredita que não precisa mais ser guiado por ela, chocando o nobre e, principalmente, o sumo sacerdote, que interrompe. E tenta forçar a mão dele a aceitar a orientação. Isaiah concorda, mas pede para ser orientado por Acharte. Isso choca ainda mais todos, e Arun começa a falar sobre como Acharte é a escuridão de Firenze. Finalmente, o Imperador intervém, ordenando que ele cale a boca. Ele pergunta a Isaiah por que Acharte, e Azeia diz que só quer conhecê-la. No entanto, o Imperador não confia nele, pois ele é um sacerdote. O Imperador então diz a Isaiah que um dos príncipes o guiará, e Azeia parece satisfeito com essa opção. No então se oferece para ser o guia de Azeia, deixando o sumo sacerdote completamente descontente com como as coisas se desenrolaram, pensando que Azeia está sabotando seus planos. Mas Azeia também não gosta do sumo sacerdote, sentindo dele a mesma sensação de encontrar algo não humano que teve ao conhecer realmente. Vemos a conversa entre Mirada e No que levou ao ferimento de Acharte. Na verdade, Noa ficou irritado com Miriam por dizer que tinha jogado sua capa fora por estar suja, ainda tentando evitar dizer a ele que deu a Acharte. Parece que Noa está tentando proteger Acharte, sentindo que sempre tirou tudo que era dele, lembrando como sua mãe deu todo o carinho para Miriam e o afeto e reconhecimento mágico de Healy, sempre tomando tudo para si. Por isso, ele disse que jogou a capa fora para evitar que Miriam se interessasse por Acharte, mas agora tudo se tornou um grande mal-entendido. Alguns dias depois, Noa e Miriam vão ao Palácio da Imperatriz para se desculpar com Acharte e devolver a capa e o livro mágico. Eles são recebidos por Acharte, mas ela tem uma expressão fria e sem expressão para eles agora. Ela pede que eles levem essas coisas de volta, mas Noa apenas pergunta se ela ouviu a conversa entre ele e seu irmão. Noa tenta esclarecer as coisas, dizendo que foi tudo um mal-entendido e que ele não achava que ela ouviria, mas isso só enfurece ainda mais. Ela pergunta se ela não tivesse ouvido, ele ainda estaria falando mal dela pelas costas. Noa fica paralisado, só podendo pedir desculpas a ela. Miriam intervém, dizendo que vieram se desculpar e implorando para que as coisas voltem ao que eram antes. Acharte ri, dizendo que está grata pelo que aconteceu, pois fez com que ela percebesse muitas coisas, e que nada voltará ao que era antes. Miriam então lhe dá outro livro mágico como presente de desculpas, pedindo para ela aceitar, e dizendo que vão embora agora. Acharte pede a eles que levem os presentes, mas eles a ignoram, fazendo o que querem. Mais tarde, Acharte, as gêmeas e Ashen estão do lado de fora, no jardim do palácio da Imperatriz, tentando plantar algumas plantas na terra estéreo. Enquanto trabalham, notam que Lorde Isaiah se aproxima. Ele se aproxima e para diante de Acharte na sala de chá. Isaiah pede para falar a sós com Acharte, e mesmo que eles não o conheçam, pois ele é o príncipe de San Sibéria, não podem recusar. Sorginhos, ele pergunta se ela curou a cicatriz das gêmeas, dizendo que a viu. Ele diz a ela que não contará a ninguém se ela souber usar magia e faz com que ela faça uma promessa de dedinho, assim como Luana ensinou. Ela tenta ameaçá-lo, dizendo que enfrentará duras consequências se quebrar a promessa, como ela se proclamou a escuridão de Firenze. Isaiah não compra nada disso, sentindo que ela é a pessoa mais radiante que já conheceu. Então, ele amarra uma fita dourada ao redor do dedo mindinho dela, dizendo que é uma tradição em San Sibéria dar uma fita a outra pessoa. A representação de si mesmo durante o sagrado festival nos leva de volta a San Sibéria, chamado de celebração da nova estrela. Acharte brilha enquanto aprende sobre a cultura de outro país. Ele parte e Acharte fica maravilhada por ele, sentindo que ele é um pouco estranho, mas, no final, uma boa pessoa. Antes de partir, ele até pede a ela que o chame de Isaiah da próxima vez que se encontrarem, em vez de sua santidade. Isaiah retorna aos seus oficiais e conta que estava ocupado entregando uma fita a alguém. Todos ficam chocados, pois aparentemente essas fitas só são dadas a pessoas com as quais se pretende selar um vínculo de destino no Palácio da Imperatriz. Enquanto isso, Acharte está confeccionando fitas pretas para dar às pessoas que ela se importa, mostrando sua doçura para com o mundo. Na manhã seguinte, Luana informa a ela que haverá um visitante mais tarde, e Acharte fica atenta para garantir que tudo esteja em ordem quando ele chegar. Finalmente, ele chega, e é ninguém menos que o pai de Luana, o barão Genven Juarez. Eles nunca se encontraram pessoalmente antes, mas Acharte esperava por essa reunião, pois ele é a principal razão pela qual puderam viver no Palácio da Imperatriz sem financiamento. Durante o chá, Genven diz a Acharte que ela se parece muito com sua mãe, especialmente nos olhos. Ele veio porque acredita que é hora de dar a Acharte algo. Ele conta a ela que sua mãe deixou um caderno com ele, com instruções para entregá-lo a Acharte se ela sentisse saudades dela. Acharte abraça o caderno calorosamente, agradecendo a Genven por lhe dar um presente tão significativo. À noite, Acharte vai para o quarto de sua falecida mãe, notando como ele está sempre impecavelmente limpo graças à Luana. O caderno da Imperatriz está selado, e Acharte não consegue descobrir como abri-lo. Ela esperava que levá-lo para o quarto de sua mãe pudesse fazer alguma diferença, mas ainda está selado, deixando-a desapontada. Acharte descansa a cabeça sobre a capa do livro, dizendo à sua mãe que sente saudades dela, fazendo com que o selo se abra em um sonho ou transe. Acharte vê sua mãe, Rebeca, e o jovem pai, Orvin, se encontrando nos jardins imperiais. Eles parecem estar bastante apaixonados, com Orvin preocupado com o estômago de Rebeca, temendo que a gravidez esteja causando problemas. Rebeca o tranquiliza, dizendo que a criança se comporta bem, ao contrário dele, que não a tormenta brincando. Acharte fica surpresa ao ver o quão afetuosos eram um com o outro, lembrando-se do imperador dizendo que sua mãe nunca o amou e desapareceu assim que engravidou dela, fazendo-a se perguntar o que o fez acreditar nisso. Em seguida, ela é levada a um momento mais adiante no tempo, onde uma jovem Luana e Genvin perguntam a Rebeca por que ela decidiu se afastar do imperador. Ela explica que teve uma visão de que o imperador acabaria matando Acharte, então ela acredita que o melhor para ela é ficar longe de Orvin. Luana e Genvin tentam implorar com ela para pelo menos explicar isso ao imperador, mas ela insiste em esconder isso dele, já que ele nunca acreditou em profecias, e essa visão veio até ela em um sonho logo após revelar a nova magia de San Sibéria. Acharte acorda e começa a devorar o caderno, que acaba sendo o diário de sua mãe, onde ela descobre. Quando Acharte continua lendo, ela chega a uma parte em que Rebeca escreve que ouviu de um criado que Orvin pediu que outra mulher fosse enviada ao seu quarto, perguntando-se se ele já parou de amá-la. Ela está miserável com isso, mas está tentando se manter forte. Com isso, Acharte finalmente decide odiar seu pai, interpretando que ele abandonou tanto sua mãe quanto ela em seu momento de maior necessidade. No dia seguinte, vemos realmente Prestes a explodir com sua atendente porque a Isaiah não apareceu para vê-la novamente. Ela está irritada com ele e com Acharte, achando que ela quer tirar tudo o que é dela, insistindo que ela é a escuridão. A companheira de cabeça tenta acalmá-la e finalmente consegue convencê-la a usar essa oportunidade para mostrar a todos que ela é, de fato, a luz de Ferenze. Assim, uma carta chega ao Palácio da Imperatriz convidando Acharte para um chá no Palácio Imperial. Luina não parece muito satisfeita com o convite, sentindo que é meio desinteressado e nem educado, mas Acharte decide ir mesmo assim e pede a Ashton que a acompanhe. À medida que se aproximam do Palácio Imperial, deparam-se com Isaiah, que também está indo naquela direção com uma atmosfera sombria ao seu redor. No entanto, assim que ele vê Acharte, ele imediatamente se ilumina, cumprimentando-a com um sorriso amplo e perguntando se ela também foi convidada para o chá. Acharte diz que sim, mas também comenta como ele não parecia muito ansioso para ir. Ele concorda, mas diz a ela que, agora que ela está indo, ele está muito feliz em comparecer. Enquanto continuam a andar juntos, Isaiah faz uma cara sombria novamente, dizendo a Acharte que ela continua chamando-o de Vossa Santidade em vez de simplesmente Isaiah, como ele havia pedido anteriormente. Ela fica um pouco surpresa com isso, mas assim que o chama de Lord Isaiah, seu humor volta a ser animado. Além disso, Isaiah percebe uma fita preta amarrada ao cabo da espada de Ashton e tenta pegá-la. Ashton o impede, dizendo que ele não pode pegar, pois é um presente dado a ele por Acharte. Isaiah tenta disfarçar como se estivesse tentando ver o que está escrito na fita, mas Ashton sabe melhor e pergunta se ele não estava tentando pegá-la. Sem negar, Isaiah simplesmente se vira para Acharte e pergunta se há uma fita para ele também. Ela confirma que sim, mas que a deixou no palácio da Imperatriz, já que não achava que o encontraria lá. Acharte também está pensando em outra pessoa a quem gostaria de dar uma fita, Hyeon. Finalmente, eles chegam à porta da sala de Shai, para a surpresa deles, toda a família imperial está sentada lá, todos parecendo chocados por se verem, exceto realmente. Ela finge estar feliz em vê-los, mas assim que percebe que Acharte veio com Isaiah, sua expressão muda. Ela pergunta a eles se vieram juntos. Acharte sente que precisa ser cautelosa em sua resposta, mas antes que possa dizer qualquer coisa, realmente nota o novo pino de cabelo dela, que também foi dado por Genven, seu pai. O Imperador também percebe o pino de cabelo e, furioso, exige saber de onde ela o conseguiu. Realmente fica abalada com toda a situação, se perguntando por que diabos a chamariam se fossem tratá-la tão terrivelmente. Sendo a mimada egocêntrica que é, ela tenta mudar a atenção para si mesma, dizendo a Acharte que seu novo pino de cabelo não é tão bonito quanto o que seu pai deu a ela, ostentando o quanto é caro. No entanto, o Imperador não parece se mover com isso e insiste em perguntar a Acharte de onde ela tirou o pino de cabelo, começando a ficar irritado. Ela responde firmemente que é dela, mas o Imperador simplesmente diz que não é, pois ele presenteou Rebeca. Agora gritando. Ela exclama que é algo que sua mãe deixou para ela, mas o Imperador está tão envolvido em sua própria narrativa que não consegue acreditar que Rebeca guardou isso por todos esses anos, pois sugeriria que ela o amava em vez de odiá-lo. Isso deixa Acharte furiosa, pois percebe que ele nunca será capaz de ver o quanto sua mãe realmente o amava. Então, ela faz uma declaração firme para todos os presentes, dizendo que ficará no Palácio da Imperatriz e não o deixará dali para frente. Ela continua dizendo que não sairá se não quiserem que ela saia, e sabendo que eles a odeiam, pede que não prestem mais atenção nela, exceto realmente, que parece bastante satisfeita com como as coisas estão se desenrolando. Todos os outros ficam chateados com sua decisão, mesmo Noa, que pula para cima dizendo a Acharte que não a odeia. No entanto, Acharte se vira para encará-los novamente, dizendo friamente que agora é ela quem os odeia. Enquanto estão voltando para o Palácio da Imperatriz, Isaiah pergunta se ela está bem, mas Acharte parece mais feliz do que nunca, aliviada por finalmente expressar suas verdadeiras emoções em relação à sua família. Isaiah também pergunta o que ela quis dizer quando mencionou os dez anos. Aparentemente, depois de declarar seu ódio por eles, Mirgan perguntou o que poderiam fazer para ganhar seu perdão, e ela respondeu dizendo que poderiam fazer como ela e esperar por dez anos. Ela explica a Isaiah que nos primeiros dez anos de sua vida, ela nunca conheceu sua família devido ao oráculo, o que o faz pensar que ela odeia se ressentir do Deus que enviou o oráculo e dele por preservá-lo. Imediatamente, Acharte diz a ele que não o odeia, chamando-o de um dos bons sacerdotes e fazendo-o sorrir. Finalmente, vemos Rion novamente. Ele está tendo uma reunião com o segundo príncipe do Império no Reis em seu escritório em uma propriedade alferma. Lá, ele diz ao príncipe que deseja iniciar uma revolução de sangue para derrubar o atual imperador e reinstalar alguém que seja um líder digno. O príncipe parece um pouco abalado com isso, mas não é surpresa para ele, pois foi ele quem deu a Rion a lista dos nobres apoiando o atual imperador. Aparentemente, até o príncipe não suporta seu pai, pois ele é um governante muito imoral, vendendo pessoas como escravos para terras estrangeiras, matando pessoas por enviarem petições ao palácio, entre outras atrocidades. Assim, ele está disposto a ajudar Rion a derrubá-lo e ajudá-lo a se tornar o novo imperador justo. Alguns dias antes de sua reunião com o segundo príncipe, Rion pediu a seu servo que fizesse alguma pesquisa sobre Acharte e finalmente descobriu que ela é a segunda princesa de Firenze. Dado que Firenze é uma nação forte, o plano de Rion para se reunir com Acharte é construir no Ásia um império forte para que possam se encontrar novamente como iguais. De volta ao palácio da Imperatriz, há uma batida alarmante na porta principal. Achem vai verificar quem é e, para sua surpresa, é ninguém menos que Lucas, seguido de perto pelo capitão da quinta guarda, Alec. Lucas explica que tentou impedi-lo, mas foi inútil, ele veio até lá para pedir a Achem que retorne ao Ngotaj. No entanto, Achem está decidido a ficar como a guarda de Acharte. Acharte. Alec aceita facilmente sua resposta e se retira, dizendo a Acharte que se encontrarão novamente. Achem não está muito convencido com a resposta dele, pois o conhece como um homem determinado. Nos aposentos dos gêmeos, eles estão retirando as fitas dadas por Acharte. Olga pergunta se suas cicatrizes foram curadas por Acharte, e eles ficam chocados. Morgan pergunta o que ela planeja fazer com essa informação, e ela responde que reportará ao príncipe herdeiro. Espera que, se todos souberem que Acharte pode ler magia antiga, sua reputação melhorará e, assim, Olga poderá limpar seu próprio nome de família. Morgan interrompe, se aproximando para refazer sua fita, enquanto diz que ela parece estar tentando vender sua mestra por ganância, lembrando-a de que ela também é uma das pessoas de Acharte. Enquanto isso, o chefe do Palácio Imperial se encontra com o sumo sacerdote para relatar que o Imperador designou a quinta guarda como a Nighthead pessoal de Acharte, completamente indignado, já que Urile era a única com esse privilégio antes. O sumo sacerdote a interrompe, lembrando-a de que Acharte prometeu ficar no Palácio do Imperador, então ele ordena que ela fique de olho em seus movimentos lá, assegurando-lhe que a Nighthead não significa nada. Ele então ordena que ela fique de olho em seus movimentos lá, assegurando-a de que a presença dos Naj não significa nada. Ash, Lena e Acharte ficam extremamente surpresos ao ver um grupo inteiro de Naj aguardando-os do lado de fora, liderados pelo Imperador. Alex se adianta e se apresenta a Ash Tarte, dizendo-lhe que, a partir daquele dia, eles seriam sua guarda pessoal dedicada. O Imperador nota que ela não parece contente com isso, então ele pergunta o que ela deseja, ao que ela responde com frieza que não quer nada dele. Ela lembra-o de que não vai sair do Palácio da Imperatriz, então não há necessidade de ele começar a tratá-la bem agora. Ele fica chateado e pergunta se Rebeca deixou algo para ela que a faria ressentir-se dele. Ash Tarte nega, mas ele insiste e, finalmente, ela pede a Lena que vá buscar o diário de sua mãe em seu quarto. Enquanto ele devora as páginas, sua expressão torna-se cada vez mais triste. Ash Tarte pensava que seu pai não tinha o direito de ler o diário de sua mãe, mas agora ela acha que seria bom que ele se sentisse arrependido por tudo o que fez. Ele termina de ler o diário e o devolve a Ash Tarte, com lágrimas escorrendo pelo rosto, cheio de culpa. Ele diz a Ash Tarte que lhe dará qualquer coisa que ela desejar, então ela exige firmemente a remoção dos Naj. No entanto, o Imperador se lembra de quando Alec veio até ele pedindo para ser designado a ela e a preocupação repentina que sentiu por sua segurança depois de ter uma visão dela sendo assassinada. Portanto, ele força sua mão a aceitar os Naj, dizendo-lhe que, se não o fizer, eles perderão seus empregos. Por fim, ao sair, ela pede que ele não se aproxime mais dela para permitir que ela os odeie secure, o que ele aceita. O tempo voa e o festival sagrado chega ao fim, significando que finalmente é o dia para Isaiah retornar a Sem de Sibéria. Ele tem um último encontro com Ash Tarte, que parece bastante desapontada ao vê-lo partir, o que o deixa aliviado. Ele confessa a ela que se sente aliviado porque ela estar triste com sua partida significa que ele conquistou seu coração, mas isso só faz com que achar fique ainda mais confuso. Ela claramente o vê apenas como uma boa pessoa. Pobre garoto, mas ele diz a ela que espera que seus pensamentos sobre ele mudem da próxima vez que se encontrarem, no próximo festival sagrado em cinco anos. Ela fica ainda mais confusa do que antes, mas ele permanece próximo a ela e, ao tocar em sua mão, diz que espera se tornar mais do que apenas uma boa pessoa para ela. Notando que ele está usando a fita que ela deu a ele, Ash Tarte não consegue evitar corar com isso. Depois disso, Isaiah parte. No templo de Amadeus, vemos o sumo sacerdote assassinando uma jovem. Mais tarde, ele é procurado por outra mulher perguntando sobre a saúde de sua filha. Surpreendentemente, ela se parece idêntica a Rebeca, mas descobrimos que ela foi contratada por. O sumo sacerdote a contratou para ser a mulher que dormiu com o imperador naquela noite e dar à luz a Urile. Ela foi escolhida claramente por sua semelhança com Rebeca, e após o nascimento de Urile, o sumo sacerdote comprou seu silêncio ao pagar-lhe mensalmente. No entanto, ela agora parece preocupada, pois recentemente foi ao médico e descobriu que é infértil há algum tempo. O sumo sacerdote tenta convencê-la de que isso é ainda mais uma prova de que Urile é um milagre e a luz do império, mas a mulher teme que Urile possa não ser humana. De forma ameaçadora, o sumo sacerdote diz para ela não se preocupar e continuar vivendo em silêncio. Enquanto isso, os guardas se integraram ao palácio da imperatriz com bastante facilidade, montando guarda todas as noites e se deslocando dos dormitórios para estar lá. Eles estão ajudando em todos os lugares que podem, até mesmo ajudando Olga a carregar um balde de água. Ash Tart está passando por perto e percebe que a fita de Olga se soltou, então ela se aproxima rapidamente e amarra a fita para ela. Isso deixa Olga inquieta, pois ela ainda está indecisa sobre vender o segredo de Ash para o príncipe ou não. Ela pergunta a Ash Tart por que ela a trata tão gentilmente, e Ash Tart responde, surpresa, que é porque Olga é uma das pessoas dela. A Chara lembra da primeira vez que se conheceram e que ela foi a primeira pessoa a cumprimentá-la, confessando que, desde então, tem tentado ser amiga dela, pois sente que ela é uma pessoa muito gentil e confiável. Isso finalmente conquista Olga, que decide manter sua magia em segredo. Enquanto isso, Han lidera a rebelião no Império de Nós. Eles já chegaram ao Palácio Imperial, onde tem o imperador encurralado e o príncipe herdeiro preso. O imperador o repreende por usar sua magia contra a família real, perguntando-lhe por que está se vingando após tantos anos. No entanto, Hion tem um seguidor que lê todas as acusações de corrupção enfrentadas pelo imperador. O imperador ri e pergunta o que Hion planeja fazer após matá-lo, mas sua risada é interrompida quando Hion informa que planeja fazer com que o imperador assista enquanto sua família é morta, assim como ele fez com Hion. Hion mata o príncipe herdeiro e revela que planeja servir ao novo imperador, Joshua. Ele se adianta, dizendo ao pai como não ficará quieto enquanto sua tirania destrói o império. Então, Hion desferiu o golpe final que mata o imperador. Com isso, Joshua assume o trono, e Hion planeja fortalecer Nós para se encontrar novamente com Ash Tart. Cinco anos se passaram, e no Palácio da Imperatriz, Ash Tart está lendo uma carta que recebeu de Isaiah. Morgan e Moana estão animadas com isso, pois a carta diz que Isaiah virá vê-la no próximo festival sagrado. Ash Tart e Cora, mas desvia a atenção delas, saindo para pedir a lena tinta para tingir tecidos, pois a carta também lembrava Ash sobre a tradição das fitas, pedindo que ela fizesse uma para ele. Ah, estou dividida entre Isaiah e Hion, diz ela para as amigas. Moana se aproxima de Ash Tart com uma carta do imperador, ela pede que joguem fora, pois não vai lê-la. Parece que, ao longo dos anos, eles não respeitaram seus desejos de ficar sozinha e continuam ali enviar presentes e cartas, que ela nunca abriu. Aparentemente, as áreas periféricas de Fem estão contaminadas, a terra e o rio secaram, e nada mais pode crescer lá. Os nobres estão debatendo se deveriam pedir ajuda a Sen de Sibéria, mas o sumo sacerdote lhes disse que ele tem tudo sob controle. No entanto, muitos rumores prejudiciais estão sendo espalhados, pois muitos especulam que isso é resultado de Ash Tart, a chamada escuridão, estar viva. Eles temem que isso seja um castigo de Deus, com medo de que a profecia se concretize. Enquanto isso, no Palácio Imperial, Urily pergunta a Meda se Isaiah participará do festival sagrado deste ano. Meda confirma, deixando Urily animada por ter Isaiah encontrá-la já adulta, acreditando que agora ele não poderá recusá-la em favor de Ash Tart como fez antes. Ela também pergunta a Meda sobre Ash Tart, desejando em voz alta que ela simplesmente desapareça, o que faz Mede acreditar que Ash Tart precisa ser eliminada imediatamente, pois ela acredita que Ash Tart tem causado problemas para Urily. No Palácio da Imperatriz, Verônica está entregando a Luca um livro para devolver à Biblioteca Imperial, mas ele é parado por Ash Tart, que pede para ler o livro ela mesma, embora Luca lhe diga que Verônica ficou bastante perturbada com ele. Em qualquer caso, Ash Tart devora o livro naquela mesma noite, ficando perturbada com o conteúdo. Na manhã seguinte, ela está procurando por Luca para fazer com que ele devolva o livro imediatamente, mas ela é pega com ele por Verônica, que lhe pergunta se ela leu o livro. Ash Tart confessa que leu, admitindo que também ficou perturbada com o conteúdo. O livro fala de uma criatura que não é humana, mas se passa por humana, chamada homúnculo. Elas são criadas pelas mãos de seres caídos usando magia negra, e a única maneira de distingui-las de humanos é pelo sangue de cor verde brilhante. Horrivelmente, vemos Urily se cortar com seu grampo de cabelo em seu quarto, revelando que ela tem sangue verde, aterrorizando a si mesma. Ash Tart pergunta a Verônica por que ela pediu aquele livro, mas Verônica esclarece que ela pediu um livro sobre magia negra, não esperando receber um sobre essas criaturas. Aparentemente, a magia negra é a magia mais antiga e proibida que existe. É proibida porque requer um sacrifício extra na forma de sangue animal ou até mesmo vida humana, portanto foi esquecida no império, e está é a primeira vez que Ash Tart ouve falar disso. Ash Tart ainda se pergunta por que Verônica precisaria aprender sobre magia negra, mas ela simplesmente afirma que é parte de sua curiosidade científica como boticária. No entanto, Verônica tem outra razão para se interessar por magia negra. Aparentemente, dez anos atrás, alguém querido por ela, a Hélia, morreu repentinamente depois de se mudar para a capital como padre. Disseram a ela que foi morta por ter ido contra o sumo sacerdote depois que ele contou sua profecia, mas Verônica sabe que há mais por trás disso. No Palácio Imperial, eles acabaram de realizar uma reunião sobre a terra contaminada no norte. Sua Majestade é informado sobre os avanços do Império de Noais, que acabou de conquistar um império na fronteira de Forensit, e eles pretendem enviar uma delegação para se encontrar com eles. No Palácio da Imperatriz, Lena entrega a Ash Tart uma carta do Palácio Imperial que Ash insiste que ela receba. É uma petição do Imperador para ela participar do batismo da Família Imperial, que acontecerá no início do Festival Sagrado. Lena pergunta a Ash Tart se ela irá e se há assuntos oficiais relacionados a isso. A Família Imperial. Ela diz que deve ir, enquanto isso, Urily trancou-se em um quarto e se corta em várias partes, ficando horrorizada todas as vezes, pois sempre vê sangue verde. Além disso, assim que se machuca, a ferida se cura imediatamente. Ela fica chocada ao perceber, pela primeira vez na vida, que não é humana e que, se não fosse pela constante proteção de seu irmão, provavelmente teria descoberto isso mais cedo. Ela limpa tudo apressadamente para que Meda ou qualquer outra pessoa não descubra seu novo segredo, pois acredita que será tratada como um monstro e evitada, assim como Ash Tart foi. Miriam está se dirigindo ao Palácio da Imperatriz, ansioso para ver Ash Tart novamente, mas é interrompido por seu conselheiro Kali, que tenta convencê-lo a esperar um pouco mais, pois eles se encontrarão no Batismo Real, também lembrando-o de que ele prometeu a ela ficar longe por pelo menos 10 anos. Miriam está determinado a continuar, mas olha para Kali com olhos afiados depois que ele lhe diz que as pessoas perceberão suas ações de maneira negativa, pois todos estão culpando Ash Tart pela contaminação das fronteiras do Império. Tomando coragem, Kali lhe diz que se ele for ao Palácio dela agora, isso só prejudicará mais as circunstâncias dela, pois as pessoas a culparão ainda mais. Isso finalmente faz com que Miriam entre em si. Ele quer vê-la tão desesperadamente, não apenas porque sente falta dela, mas também porque este ano ela completará 16 anos e se tornará uma Deon, então ele quer parabenizá-la pessoalmente. Mas ele desiste ao perceber que pode causar mais mal do que bem. Enquanto isso, Genven está dando um presente a Ash Tart, e ela fica surpresa, pois ainda não é seu aniversário. Ele lhe diz que quer dar o presente antes, pois ela pode precisar dele em breve, e revela ser um lindo vestido preto de uma famosa boutique chamada de Anuere, para o desagrado de Ash Tart. Alguns dias depois, o dia do batismo chegou. Ela não se esforçou em sua aparência, com a intenção de ir e voltar o mais rápido possível. No entanto, Lena intercepta antes de sair, dizendo que ela precisa estar incrível para mostrar a todos como ela tem se saído bem desde a última vez que a viram. Então ela se veste com o vestido que Genven lhe deu. Ao chegarem ao Palácio Imperial, o Mordomo os informa que o batismo será adiado, então eles decidem ir para a Biblioteca Imperial enquanto esperam. Enquanto estão indo para lá, Ash Tart fica alarmada ao ouvir o som de um tapa forte e decide ver o que está acontecendo. Perto dali, encontram duas ex-criadas do Palácio da Imperatriz, Mara e Kate, sendo assediadas por duas outras criadas do Palácio Imperial. Elas as estão intimidando por terem vindo do Palácio da Imperatriz, dizendo que estão contaminadas, mas elas se calam assim que vêem Ash Tart ao lado delas. As criadas se desculpam, mas Ash Tart lança um olhar frio e mortal. Ela repreende as agressoras e depois pergunta às suas ex-criadas o que elas estão fazendo ali. Quando Ash Tart era uma criança pequena, parece que todas as criadas, exceto Lena, a deixaram para trabalhar com Urily. No entanto, Kate e Maran perderam o timing, então também ficaram para trás, mas assim que tiveram outra chance, abandonaram Ash Tart sem nunca olhar para trás. Por isso, agora Ash Tart fica surpresa ao vê-las sendo maltratadas, pois está se sentindo um pouco mal por elas. No entanto, assim que elas começam a tentar tratá-la bem novamente, ela as corta, dizendo friamente que não deveriam tentar ganhar sua simpatia agora, embora ainda sinta pena por elas. Ao virar-se para os agressores, ela os adverte a nunca mais tocar nelas, assustando-os instantaneamente. Na capital, um Isaiah muito bem apessoado e um grupo de sacerdotes estão apressados para o Palácio Imperial, pois estão atrasados para o batismo. Um dos sacerdotes pergunta a ele por que está participando do Festival Sagrado deste ano, considerando o quão ocupado ele está lidando com os terrenos contaminados. Ele simplesmente responde que tem uma promessa a cumprir. Isaiah esbarra com um homem de capuz e olhos violeta profundos, claramente riam, e eles trocam olhares por um momento. Naquele segundo, Isaiah se sente dominado por ele e riam nota a fita que Isaiah está usando, que é a que Ash Tart lhe deu cinco anos antes. Finalmente, Ash Tart entra na sala do trono imperial. Mira se levanta, animado ao vê-la, mas Ash Tart friamente diz a ele que veio apenas porque foi obrigada. Seu pai, então, diz a ela que ela se tornou muito fria, acrescentando que ela leu sua carta de forma indiferente. Ash responde que essa é a única carta que leu dele, pedindo a todos que parem de enviar presentes e cartas para ela. Por fim, os sacerdotes chegam e Isaiah congela no local ao observar Ash Tart. Urily levanta-se, furiosa ao vê-lo olhar para Ash Tart com aqueles olhos. Ele desperta e o batismo começa, começando com Ash Tart. Assim que Isaiah lança o feitiço de bênção em Ash Tart, ela é envolta por uma forte luz, que então se dissipa ao seu redor. Todos estão preocupados, pensando que isso pode significar que ela não pode ser abençoada, mas Isaiah fica jubiloso ao lhes dizer que ela não pode ser abençoada por ele porque já foi abençoada com uma bênção muito mais forte. O imperador fica furioso, dizendo a ele que está os considerando tolos, pois a única pessoa que pode lançar uma bênção mais forte que ele é seu pai, que nunca visitou Forens. Mas Isaiah informa que Ash Tart foi abençoada por um deus, deixando todos sem palavras e Urily consumida de preocupação. Ash Tart se lembra de que Lena disse que sua mãe costumava se encontrar com os deuses em seus sonhos, onde eles lhe deram seu nome, e ela pensa que talvez sua mãe tenha sido abençoada por eles, transmitindo isso para ela. É a vez de Urily ser batizada agora, mas assim que Isaiah coloca as mãos em sua cabeça, ela as afasta, causando um escândalo e se recusando a ser batizada. Ela insiste que tem o sumo sacerdote Han, então não precisa de uma bênção, mas todos sabem que recusar uma bênção do príncipe de Sensibéria em favor de um sumo sacerdote é ridículo, pois eles não podem nem mesmo dar bênçãos. Orun chega imediatamente segurando uma Urily chorosa, enquanto ela lhe conta sobre seu sangue. Ele a conforta, claramente ciente do motivo dela ser assim. Assim que todas as outras bênçãos são concluídas, Ash Tart se aproxima de Isaiah para conversar antes de voltar ao palácio da Imperatriz. Ele está completamente atordoado, incapaz de falar direito depois de vê-la sorrir, fazendo com que os outros sacerdotes riam um pouco. Ele insiste que ela pode voltar ao palácio da Imperatriz agora e que ele irá visitá-la lá mais tarde, claramente incapaz de se controlar. Por fim, ao se virar para sair, Ash Tart é chamada por seu pai, que quer ter certeza de que ela está bem e tem tudo o que precisa. Ela pode precisar ou querer algo, mas parece fria, nem sequer se voltando para encará-lo enquanto lhe diz que o único que precisa é de tempo para odiá-los a todos. Então, Miran pede a Ash Tart para lhes dar uma chance, o que a irrita ainda mais, lembrando-os de como nunca deram uma chance a ela quando era apenas uma criança. Com lágrimas escorrendo pelo rosto, Ash Tart lhes diz que isso não é diferente de quando ela era criança, já que continuam ignorando seus desejos. Miran admite que foi tolo em pensar que o tempo resolveria tudo, e seu pai está prestes a dizer algo também quando, de repente, a delegação enviada de Noys chega, liderada por ninguém menos que Hion. Ash Tart fica paralisada, perguntando se ele realmente é Hion enquanto o encara. De volta ao Palácio da Imperatriz, Moana pergunta a Ash Tart se ela realmente conheceu o notório duque de Elfman. A delegação de Noys está ali para negociar um tratado de paz com Foren, então Moana acha que Hion deve ser perfeito, por ser inteligente e bonito, mas Ash Tart parece estar com um humor sombrio, dizendo a Moana que ele não é perfeito, pois tem uma memória terrível. Aparentemente, depois que ela falou com ele, ele a ignorou completamente, passando direto por ela para o Imperador. De volta ao Palácio Imperial, os subordinados de Hion o provocam por sua reação, dizendo que ele deve ter aborrecido Ash Tart, pensando que ele a havia esquecido, mas ele os manda embora para o quarto para poder voltar ao Palácio da Imperatriz e finalmente se reunir com ela. No entanto, Ash Tart está tão magoada que decidiu que queimará a fita preta que fez para ele todos aqueles anos atrás, decidindo que não será a única a esperar que outra pessoa a note novamente em sua vida. No entanto, assim que ela sai do Palácio da Imperatriz com a fita na mão, é surpreendida por Hion, ofegante, claramente correndo todo o caminho até ali. No pôr do sol, Hion a cumprimenta. Hion está completamente diferente de antes, ele a encara agora de forma mais suave e claramente aliviado por finalmente se reunir com ela. Mas depois da maneira fria como ele a ignorou, Ash Tart não acredita nele. Ela diz que não há necessidade de fingir que ele a reconhece, mas Hion a assegura de que esperou anos por este momento. É evidente que ele está apaixonado, ele queria responder a ela antes, mas quando finalmente estava na frente dela, depois de todo esse tempo, ele congelou. Hion se desculpa sinceramente, e desta vez Ash Tart pode sentir sua honestidade. É realmente fofo que alguém conhecido como o açougueiro de Elfman fique sem palavras por causa da beleza dela. Inicialmente, a princesa ri e depois o repreende por envergonhá-la dessa forma. Ela realmente sentiu falta dele todos esses anos, o que é meio irônico, pois ela é quem partiu sem se despedir. Mas Hion obviamente também sentiu falta dela. À medida que o sol se põe, eles olham nos olhos um do outro. Parece uma cena de um romance ou algo assim. Eles passam a noite colocando a conversa em dia até muito depois do pôr do sol. Ash Tart explica que ele teve uma ótima pontualidade, se ele tivesse chegado apenas alguns minutos mais tarde, ela teria queimado sua fita. Preocupado que ela jogue fora, Hion pega a fita, notando como seu nome está bordado nela. O bordado é um pouco desajeitado, então ele brinca com ela sobre isso. Dê um desconto à garota, isso foi há cinco anos. Ash Tart oferece fazer uma nova fita para ele, mas ele a segura firmemente e pergunta quem mais recebeu uma fita dela. Todos no palácio da imperatriz, é claro, mas antes que ela possa mencionar a Izeia, Hion pergunta diretamente. Ele muda sua pergunta, perguntando qual fita ela fez primeiro, a de Isaías ou a de Hion. Ah, então ele é do tipo ciumento. Ash Tart fica um pouco constrangida, mas ao ver sua sinceridade, percebe que isso é importante para ele. O jovem que ela conheceu há tantos anos amadureceu afinal. Muitas coisas podem acontecer em cinco anos, especialmente durante a adolescência. Ela não responde e Hion deixa as perguntas de lado, mudando o tópico da conversa para os rumores que se espalham por forem nos dias de hoje. Entre todas as coisas desagradáveis que as pessoas dizem sobre Ash Tart, ele também ouviu dizer que ela nunca sai de seu palácio. Ash Tart confirma que isso é verdade, e ele pergunta o porquê. Ela se vira e simplesmente diz que as pessoas têm medo dela. Claro que sabemos que a verdade é mais ou menos o oposto, parece que Ash tem mais medo de sua família e dos danos emocionais que eles podem causar do que qualquer um tem medo dela. Mas ainda existem muitos nobres que a veem como uma fonte de escuridão, então em sua mente é melhor para todos se ela ficar trancada em seu palácio. Todos, exceto ela. Hion diz que ela não mudou nada e a convida para sair com ele. Ele estende a mão, prometendo nunca deixá-la, mesmo que todo mundo se volte contra ela. Veja, é por isso que eu sinto falta desse cara, ele é um verdadeiro companheiro de todas as horas. Hion lembra a princesa de que ela é digna de amor, e as lágrimas começam a cair. Ela estende a mão trêmula e a pega, sorrindo mais abertamente do que vimos em muito tempo. Esses dois são tão fofos juntos, mas alguém mais também fica dividido? Eu realmente torço para ela com Isaías também. Enquanto isso, de volta ao Palácio Imperial, Urily está tendo um colapso por seu sangue ser verde, e honestamente, até me sinto um pouco mal por ela. Quero dizer, o que você faria se descobrisse que não era humana? De joelhos diante do sumo sacerdote, ela soluça enquanto explica que suas feridas também se curam instantaneamente e implora por uma explicação. Em vez de ajudá-la, Han a chuta com força. Depois de todo esse tempo mantendo seu segredo e a criando com tanto cuidado, no final ela descobriu a verdade, que Amarilis Forens, princesa e luz brilhante do Império Fem, na verdade é um homúnculo que ele mesmo criou. Bem, acho que já prevíamos isso, mas ele precisa ser tão cruel a respeito? Enquanto Urily está tendo uma crise existencial, Hyeon e Eshtart correm para a beira do Palácio da Imperatriz e chegam ao Jardim de Lírios. As luzes do Festival Sagrado estão a uma curta distância, mas antes que possam dar um passo adiante, uma Urily com aparência desgastada bloqueia o caminho deles. Hyeon nunca a encontrou antes, mas isso não pode ser a melhor primeira impressão. Urily grita com eles para voltarem, ordenando a meia-irmã que cumpra sua promessa de ficar no Palácio da Imperatriz. Mas Eshtart nunca fez tal promessa, e mesmo que tivesse, por que ela escutaria Urily? Em um ato desesperado, Amarilisa lembra da profecia, dizendo-lhe para pensar no público. Ela chega ao ponto de afirmar que Eshtart deveria se sentir grata a Urily por tê-la deixado viver todos esses anos, apesar da profecia. Uau, essa garota precisa ser colocada em seu lugar. Felizmente, Hyeon é o homem perfeito para isso. Ele lembra a princesa que todos os reais merecem respeito, mesmo de outros reais. Agora, ela parece uma idiota patética tentando oprimir uma princesa companheira. Uau! Se alguém os ouvisse agora, Hyeon estaria em sério perigo. Mas, é claro, Urily culpa. Sua irmã por esta humilhação e de repente investe contra ela. Hyeon segura seu pulso antes que ela possa chegar muito perto e a avisa para não machucar Eshtart na sua frente. Com um sorriso perverso, ele a convida a descobrir as consequências por si mesma, se estiver curiosa. Mas um olhar para aqueles olhos violeta gelados coloca Urily imediatamente em seu lugar. Quando ela não responde, Hyeon a empurra de lado e conduz Eshtart gentilmente, deixando a princesa de cabelos prateados tremendo atrás deles. Ela desaba de joelhos, com lágrimas escorrendo livremente enquanto se lembra das palavras do sumo sacerdote mais cedo. Ele a chamou de monstro e disse que ela deve tudo o que tem a ele. Se não fosse por Hyeon, ela não teria seu status, seu título ou qualquer coisa, porque tudo isso pertence a Eshtart. E se a família real descobrisse, bem, não seria nada bom para Urily. Portanto, ela não tem escolha a não ser seguir as ordens de Hyeon para manter sua posição e provavelmente sua vida. Subitamente decidida, Urily amassa um punhado de flores e se levanta, deixando as pétalas negras em seu caminho. E adivinhe quem encontra aquelas flores mortas enquanto ela se afasta? Lorde Isaías. Suas suspeitas foram confirmadas, a aura da terra dos mortos vem da princesa Marilis. Ela é a verdadeira escuridão da profecia. Demorou bastante para Isaías perceber isso. Hyeon e Eshtart, sem saber de nada disso, acabaram de chegar à vila, onde o festival sagrado ainda está a todo vapor. Os mercados estão cheios de vendedores que vendem biscoitos, doces em forma de lírio e amuletos de pureza para proteger os usuários da terra dos mortos. Hyeon trouxe um capa extra para Eshtart, para que os dois possam caminhar e aproveitar o festival em paz, desde que mantenham os capuzes levantados. Ele realmente quer que ela se divirta, então ela pega sua mão e faz o possível para relaxar. Uma vez entre a multidão, é fácil se misturar e aproveitar as festividades. Há peças públicas, músicos, estandes de arco e flecha, todo tipo de coisa que Eshtart nunca viu antes. Isso traz muita alegria a Hyeon, ao vê-la tão curiosa. Seu interesse é despertado por um vendedor adormecido que lhes oferece a chance de jogar o jogo das algemas. Alguém mais está pensando o mesmo que eu? Enfim, o jogo é simples, eles têm 10 minutos para abrir um par de algemas especialmente projetadas para abrir sem uma chave, ou pelo menos é isso que o vendedor diz. Se falharem, pagam 3 pratas, se tiverem sucesso, é de graça. Parece uma armação para mim, e Eshtart também pensa assim, mas antes que ela possa recusar, o vendedor algema Hyeon e começa o tempo limite. Claro, isso é um pouco estressante para Hyeon, mas é ainda mais para ela. Ela está determinada a libertá-lo, sem perceber que ele provavelmente poderia quebrá-las em pedaços com um movimento de pulso. Após se concentrar intensamente, Eshtart consegue abrir as algemas com apenas alguns segundos de sobra. Pelo menos, é o que ela pensava. A verdade é que Hyeon estava secretamente girando a ampulheta para dar mais tempo a ela e deu ao vendedor um saco cheio de ouro para mantê-lo em silêncio. Ele realmente é um cavaleiro. Eles retornam à praça, que está lotada de pessoas aguardando o destaque do festival sagrado, os fogos de artifício. Eshtart nunca viu nada parecido antes e assiste, encantada, enquanto mil cores diferentes explodem diante de seus olhos. Hyeon, o campeão de todos os apaixonados, está feliz em vê-la sorrir enquanto eles observam. A cena se inicia com o menino correndo inesperadamente pela ponte, derrubando algumas pessoas para trás e caindo no chão. O menino é Isaac, um jovem das favelas. Ele começa a chorar dizendo que seu traseiro dói, então Hyeon se oferece para levá-lo a um médico. No entanto, Tart garante que não é necessário e murmura um simples feitiço, emitindo uma luz dourada e quente de suas mãos. Em poucos segundos, a dor desaparece. Contudo, ao lançar o feitiço, o capuz de Tart escorrega, revelando seu cabelo negro como à noite, e ela acaba de realizar magia no centro da cidade, o que pode não ser uma boa ideia. Na pior hora possível, Isaac se lembra do que seu irmão lhe disse sobre a princesa ter cabelos pretos. Enquanto Tart começa a entrar em pânico, ela e Hyeon tentam se afastar antes que ele crie uma cena ou chame a atenção para ela. Mas, enquanto eles estão se virando, ele comenta que o cabelo dela é tão preto quanto o céu noturno, achando isso muito bonito. Que reação inesperada! Enquanto Ash Tart está surpresa, Isaac é chamado por seu irmão e sorri, se despedindo dos dois e desejando-lhes uma boa noite. Foi uma situação surpreendentemente agradável. Os fogos de artifício estão terminando, então Hyeon sugere que eles retornem ao palácio. É a primeira vez que a princesa pensa em seu cabelo como uma bênção, então ela leva um tempo para processar. Enquanto caminhavam para casa, Hyeon a lembra suavemente de que ela não deveria usar sua magia em qualquer pessoa. No entanto, ele deveria saber disso melhor, nossa garota não suporta ver alguém sofrendo, especialmente uma criança. Na verdade, ele não está tentando repreendê-la, apenas queria destacar que ele foi o primeiro a achar seu cabelo bonito. Nossa, ele realmente é o tipo ciumento. Ash Tart não sabe como aceitar o elogio e comenta que provavelmente ele é o único, já que todos os outros pensam que a cor de seu cabelo é uma maldição, o que ainda parece inacreditável para ela. O fato de que seu destino foi decidido ao nascer por causa de seu cabelo escuro é uma das coisas mais estúpidas que já ouvi. Hyeon deve pensar o mesmo, pois de repente a abraça por trás, impedindo-a de continuar andando. Ele comenta que seu cabelo sempre foi bonito, desde quando se conheceram até hoje, e que aquele menino também achou isso. Eles não serão os únicos a pensar assim. Ash Tart fica emocionada com o gesto e as palavras gentis dele. Ela sempre quis permanecer na sombra para não assustar as pessoas, e nunca lhe ocorreu que as coisas que a tornavam diferente também podiam torná-la bela. Enquanto ela e Hyeon se abraçavam, o menino Isaac retorna ao lado de seu irmão mais velho, Leon, que está com dificuldades para andar devido a uma antiga lesão. Isaac pede desculpas por fazê-lo procurá-lo e, em seguida, comenta sobre a princesa, dizendo que encontrou alguém com cabelo preto. A primeira reação de Leon é de medo. Ele pergunta se Isaac fez algo rude a essa pessoa, pois deve temer que ela seja realmente má, assim como o resto do povo comum acredita. Talvez Isaac possa começar a espalhar a verdade sobre a gentileza dela. Hyeon e Ash Tart estão assistindo ao final do festival de uma colina próxima, quando ela pega na mão dele. Geralmente, ela sente medo ao andar em lugares com muitas pessoas. Mas ao estar com ele, ela se sente bem. Entre todas as pessoas que conheceu, Hyeon é o único que compreendeu sua solidão quando era mais jovem. Ele também é o único que a chama de bonita, o que ajuda bastante. Com um sorriso inocente, ela pergunta se ele a acompanharia no próximo festival sagrado para que ela possa explorar sem se sentir assustada. Ele responde, é claro que eu iria. Tenho certeza de que esse rapaz escalaria uma montanha se você pedisse a ele. Muito contente, Hyeon beija sua mão e diz que seria um prazer. Na manhã seguinte, a magia do festival sagrado chega ao fim e dá lugar à tensão entre Isaiah e Hyeon, que ambos vieram visitar Ash Tart no palácio da imperatriz. A situação é tão desconfortável quanto se esperava, com ambos tentando provar quem está mais próximo da princesa. Isaiah se sente especialmente magoado ao descobrir que Ash Tart disse a Hyeon para chamá-la pelo nome e ainda piora quando ela explica que é porque ele é especial. Ah, isso vai quebrar o coração do pobre garoto. Tentando se recompor, Isaiah explica que realmente veio com um propósito, ele pergunta se algo estranho tem acontecido recentemente. Ele não dá muitas explicações sobre por que está perguntando, apenas diz que, como sumo sacerdote, precisa saber. Ash Tart não notou nada de estranho e confirma que não teve nenhuma interação com o sumo sacerdote Hyeon além do breve encontro no batismo. No entanto, ela observou durante a cerimônia que não sentiu a mesma energia pura de Hyeon que sente dos outros sacerdotes do reino sagrado. Isaiah aperta o punho e não diz nada, o que a deixa preocupada. Ela tenta tocar sua mão para confortá-lo, mas em vez disso, ambos os homens se levantam ao mesmo tempo, fazendo-a se assustar. Nossa, será que esses caras podem ser mais óbvios? Ela de repente se pergunta se foi porque tocou sua mão, então ela faz isso de novo, apenas para conferir. Isaiah fica todo sem graça, enquanto Hyeon tenta impedi-la fisicamente. Ele diz que sua santidade está surpreso e pede que ela solte, mas, claro, Isaiah apenas segura com mais firmeza. Meninos, vocês vão rasgá-la ao meio. Felizmente, Ashin entra na sala no momento certo e imediatamente entende o que está acontecendo. Ele sabe reconhecer um triângulo amoroso quando vê um. Ele corre para o lado de Ash-Tart e oferece-se para sacar a espada, quase cortando um deles ao meio, quando Ash-Tart o empurra para fora da sala prometendo voltar em breve. Assim que os homens ficam sozinhos, Hyeon questiona sua santidade sobre seus sentimentos pela princesa e o que ele estava tentando perguntar a ela mais cedo. Sabendo o quão próximo ele é da princesa, Isaiah decide confiar nele e começa a falar sobre as terras mortas nas fronteiras de Fem. Ele afirma ter descoberto a causa, mas não vai se aprofundar. Sua única preocupação é que Ash-Tart possa estar em perigo. Enquanto isso, o Conselho Imperial recebeu um relatório sobre uma doença séria que está se espalhando pelo Império. Atualmente, não há cura, mas os sintomas relatados são semelhantes a uma antiga doença amaldiçoada conhecida como febre da meia-lua. Doenças amaldiçoadas só aparecem quando alguém usa magia negra proibida, portanto, a única solução é identificar a causa e purificá-la.